Bom dia a todos, com muita alegria vamos dar início a essa sessão extraordinária, a 11ª sessão extraordinária, cumprimentar aqui os senhores vereadores, o público que está nos assistindo pela TV Câmara, pelo Facebook, cumprimentar a todos os funcionários que estão aqui nos auxiliando nesta sessão remota, solicitar aqui ao meu amigo, nobre vereador Daniel Matias, que proceda a chamada dos senhores vereadores para darmos início na 11ª sessão extraordinária virtual. Obrigado, senhor presidente, prazer estar aqui do lado de vossa excelência para que possamos mais uma vez conduzir uma sessão nesta casa. Esses são os senhores vereadores para a chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador Tony Olo. Presente, secretário. Vereador presente. Vereadora Ana Paula. Presente. Vereadora presente. Vereador Batista, comunidade. É, manda os que estão na comissão. Vereador Batista, conectando o áudio, está presente. Vereador Daniel Matias, secretaria dos Trabalhos, presente. Vereador Cláudio da locadora. Vereador Cláudio, o seu áudio não está habilitado, mas está aparecendo aqui no nosso campo de visão. Vereador Cláudio, pode falar para ver se funciona o áudio. Está baixo, o áudio do vereador Cláudio está baixo. Ele está dando joia. Vereador está presente. Porém, o áudio não está vindo, vereador. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador De Paula. Presente, secretário. Vereador presente. Vereador Jair Assaf. Presente, secretário. Vereador presente. Vereador Ricardo Silva. Vereador Ricardo. Presente, vereador Daniel Matias. Vereador presente. Vereador Rogério Santos. Presente, secretário. Vereador presente. Vereador Josias Dajucco. Vereador presente. Vereador presente. Vereador professor Mário Luiz. Presente, Lúcia, secretário Daniel Matias. Vereador presente. Vereador Pelé da Cândida. Estamos na guerra, na beleza aí. Vamos botar um ramo. Vereador Ralf. Vereador aí. De iPhone, não. Vereador Adotor Carreja. Na verdade, a gente estava comprando um guarda-roupinha, né? Mas, não é que... Vereador Didi. Os contrapénicos aí, umas guerras aí. E atrasou um pouco, não é que a gente estava comprando um guarda-roupa lá para o quarto. Mas, vereador Didi, aparece aqui. Está nos ouvindo, vereador? Sinaliza com a mão aí, para ver se sabe. Vereador Ripa Mar, na presidência, presente. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Nida, pizzaria. Presente. Vereador Nida, presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Alex da Academia. Você tem o modelinho aí? Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Chama no seu telefone. Vereadora Doutora Régia. R$ 200,00, senhora. Vereador Didi. Chama no seu... Fala só. É de Jane Brana. Vereador Tinha de Ferreira. Liga o telefone do Bracista. E os caras que não estão aí, estão falando não aí, vocês me ligam. Vereador Tinha de Ferreira. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovado. Vou solicitar ao meu amigo, nobre vereador Daniel, que proceda à leitura do edital de convocação. Senhor presidente, apenas antes de fazer a leitura aqui do edital de convocação, nós estaremos fazendo esta sessão remota, pela TV Câmara, devido à pandemia, em transmissão online, todo o conteúdo está sendo gravado e transmitido pela TV Câmara. Edital de Convocação nº 6, 2020. Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para a sessão extraordinária, a serem realizadas na próxima terça-feira, dia 25 de agosto de 2020, às 10 horas, para discussão e votação dos seguintes projetos. Substitutivo nº 5, 2019. Amanhã? Ao PL nº 106, de 2018, e ao PL nº 37, de 2019, de autoria do novo vereador Ralf Silva e outros, que dispõe sobre a implantação do programa Maternidade Responsável, que obriga os hospitais e maternidades públicas e particulares do município de Osasco a oferecerem orientação de primeiros socorros aos casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos e crianças até dois anos de vida e de outras providências. Projeto de lei nº 555, 2017, de autoria do novo vereador, tinha, que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de caixas receptoras para a coleta de medicamentos vencidos e não utilizados nas farmácias, drogarias e estabelecimentos congêneres no âmbito do município de Osasco. Projeto de lei complementar nº 11, 2018, de autoria do novo vereador Pelé da Cândida, que institui o Programa Municipal de Conservação e Uso Racional de Águas em Edificações e da Outras Providências. Projeto de lei nº 52, 2019, de autoria do nobre presidente Ribamar Silva, que prevê a vacinação dos coletores de lixo contra hepatite A, tétano, difiteria, sarampo, Cachumba e Rubéola. Projeto de lei nº 83, 2019, de autoria do novo vereador Ricardo Silva, que dispõe sobre a criação da carteirinha, da carteira eletrônica de vacinação no âmbito do município de Osasco. Projeto de lei nº 70, 2020, de autoria da Prefeitura do município de Osasco, que altera a lei nº 3.981, de 27 de dezembro de 2005, nos termos que especifica. Projeto de lei nº 76, 2020, de autoria da Prefeitura do município de Osasco, que altera a lei nº 4.501, de 21 de setembro de 2011, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Política Cultural de Osasco, o CONCULTURA, bem como o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, o FUNDAC. Projeto de lei nº 57, 2020, também de autoria da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente das outras providências. Projeto de lei nº 27, 2020, também de autoria da Prefeitura do município de Osasco, que autoriza o município de Osasco a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria do Estado de São Paulo. Câmara Municipal de Osasco, 22 de agosto de 2020, Ribamar Antônio da Silva, presidente. Obrigado, nobre vereador Daniel Matias. Registar a vossa excelência e faça a leitura do primeiro item a ser discutido e votado nessa sessão extraordinária. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador. Só para registrar minha presença, por uma questão técnica, eu não tinha conseguido registrar. Só para registrar a presença. Registre a presença do nobre vereador Didi e do nobre vereador Tinha de Ferreira, também, nobre secretário. Obrigado, presidente. Presença registrada, senhor presidente. Obrigado. Solicitava a excelência agora, nobre vereador Daniel, que faça a leitura do primeiro item a ser discutido e votado nessa sessão extraordinária. Projeto substitutivo número 5, 2019 ao PL número 106, 2018 e ao PL 37, 2019 de autoria dos nobres vereadores Tony Olo e Ralph que dispõe sobre a implantação do programa Maternidade Responsável que obriga os hospitais e maternidades públicas e particulares do município de Osasco a oferecerem a orientação de primeiros socorros aos casos de engasgo aspiração de corpo estranho prevenção de morte súbita de recém-nascidos e crianças até dois anos de vida e da outras providências. Está em discussão o substitutivo 5 de 2019 ao PL 106, 2018 e ao PL 37, 2019 do nobre vereador Tony Olo e do nobre vereador Ralph Silva. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Tony Olo. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Tony Olo. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Presidente, nós vamos utilizar os 30 minutos, mas eu quero saudar a Vossa Excelência e os demais membros da mesa diretora, os colegas vereadores que estão participando dessa sessão remota e todos que nos acompanham através da internet e também da TV Câmara acompanhando essa sessão remota. Presidente, eu pedi para discutir esse substitutivo que eu entendo que é um projeto muito importante. Nós temos acompanhado aí no dia a dia, nos canais de televisão, em emissoras de rádio e televisão, salvamentos de crianças vítimas de engasgamento que acabam tendo indo aos corpos de bombeiro, ao SAMU, e muitas vezes há pessoas mais especializadas para que acabam, muitas vezes, salvando a vida de crianças recentemente. Nós temos visto isso daí. esse projeto é da minha autoria, junto com o vereador Ralf. Nós apresentamos os dois projetos semelhantes e acabamos fazendo um substitutivo em conjunto. Portanto, mesmo aí com a ausência do vereador Ralf, eu me sinto bastante à vontade de poder estar colocando esse projeto para votação, uma vez que é um projeto de interesse público, interesse da municipalidade, essa questão aí que é a questão do engasgamento. O projeto em si, presidente, ele institui aí o programa de maternidade responsável na qual os hospitais e as maternidades da rede pública e privada de saúde da nossa cidade ficam obrigados a fornecer gratuitamente às mulheres grávidas, aos pais, avós, tios e irmãos mais velhos a partir de 16 anos ou responsável pelas crianças recém-nascidas de até dois anos de vida, cursos de orientação e treinamento de primeiros socorros pediátricos voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. O treinamento a mulheres grávidas será dado obrigatoriamente antes da alta do recém-nascido. os hospitais e as maternidades podem votar por fornecimento de orientação de primeiros socorros pediátricos individualmente ou em turmas quando se tratar de pais, avós, tios e irmãos mais velhos de 16 anos ou responsáveis pelas crianças até dois anos. Eu, como eu disse, eu entendo que é um projeto que ele visa aos pais atender, no caso, os pais, os avós e irmãos dar um treinamento para que eles possam, no caso de uma emergência necessária, ter aí como dar o seu primeiro socorro até que ele possa ser socorrido. Segundo o presidente, os especialistas, é comum o engasgamento com líquidos, leite materno ou a mesma saliva em menores de um ano de idade. Outra ocorrência muito comum é a aspiração de corpo estranho. Criança, tudo que pega, põe na boca e acaba aspirando um corpo estranho, alguma coisa que possa prejudicar a sua saúde. A aspiração de corpo estranho é um acidente grave e potencialmente comum, fatal, que pode ocorrer em qualquer fase da vida. mas é muito mais frequente em crianças. Acidentes domésticos com crianças, bebês que se engasgam durante a amamentação ou mesmo com produtos de limpeza deixados em lugar errado que não são raros aí que aconteçam. Até um ano de vida, a criança não possui total controle sobre processos corporais. Por isso, uma das grandes preocupações dos pais irresponsáveis é o risco de engasgamento e a aspiração de um corpo estranho. São diversos os registros de ocorrência, presidente, nesse sentido. Muitas vezes, o SAMU, os bombeiros ou até mesmo a polícia militar são acionados para resolver esses tipos de situações, sendo que a simples orientação prestada por telefone é o suficiente. Contudo, alguns casos, infelizmente, não obtêm sucesso devido ao despreparo dos novos pais, principalmente, ou até mesmo de outros familiares, utilizando manobras como, por exemplo, a manobra de Hegelinsch, que tem fácil aplicação e são muito eficientes, mas devem ser aplicadas imediatamente. dessa forma, presidente, se ter alguém no momento do ocorrido com conhecimento para prestar o socorro pode evitar a morte por asfixia ou ainda a passagem de alimento para o sistema respiratório e pode ocasionar que pode ocasionar infecções. Pensando nessa hipótese, a possibilidade de evitar um acidente e minimizar a situação, a presente lei foi editada, obrigando assim as maternidades públicas e particulares a oferecerem um curso gratuitamente. A finalidade é orientar adequadamente pais e responsáveis a prestarem os primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e a prevenção de morte súbita, entre outros. O curso será facultado aos familiares, entretanto, para as mulheres grávidas será obrigatório antes da alta do recém-nascido. Eu acho que o presente projeto, presidente, é de muita importância e possibilitará o salvamento de muitas vidas. Dessa forma, eu quero convidar aqui os meus colegas, os nobres pares, para que a gente compactue com essa ideia e a gente possa votar favorável a esse presente projeto. E como eu volto a dizer a vossa excelência, é um projeto que é assinado por mim e também pelo vereador Ralf, e ele tem aí alguma regulamentação, que até para evitar um acúmulo no tempo para que a gente seja mais sintético na apresentação do projeto, eu tenho certeza que os senhores vereadores já fizeram a sua leitura, já fizeram até por conta da questão dos pareceres, uma vez que esse projeto já estava com parecer pronto para a votação, então passou por todas as comissões e todos os colegas vereadores tiveram conhecimento do presente projeto, mas ele implica em multas nos descumprimentos após advertir o hospital ou a maternidade que não cumprir o que determina o projeto, ele prevê multas a serem aplicadas de até um mil o FMO sem prejuízo da obrigação de realizar o curso ainda e dobrando em caso de reincidência. Então, presidente, eu acho que é um projeto muito importante, volto a dizer, é constante verificarmos os bombeiros sendo acionados, a polícia militar eu acredito que é um dos casos que são muito acionados, a polícia militar 190, o COPOM, para solicitar orientação e informação sobre como proceder nesse caso da criança estar engasgada. Então, eu acho que é um projeto importante que eu vejo com muita felicidade ser aprovado pela Câmara e aplicado na nossa cidade, porque vai facilitar evitar muitas mortes prematuras desses jovens. Então, presidente, em meu nome, em nome do vereador Ralf, eu peço aos colegas vereadores que nós possamos votar favorável ao presente projeto em primeira e em segunda votação, que voltaremos a discutir se for necessário. Obrigado, presidente. Continua em discussão o substitutivo 5 de 2019, ao PL 106 de 2018, ao PL 37 de 2019 e do nobre vereador Tony Olo e do nobre vereador Ralf. Vereador Didi, quer? não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicitar ao meu amigo nobre vereador Daniel Matias que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, a votação é nominal. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia. Vereador Tony Olo. Voto sim, secretário. Vereador vota sim. Vereadora Ana Paula. Voto sim. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Sim. Vereador vota sim. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador De Paula. Não, só pode tirar essa dúvida para não falar. Vereador Jair Assaf. Falei você, secretário. Secretário, se ouviu, eu voto sim. Vereador Jair Assaf vota sim. Vereador De Paula registrado, voto sim. Vossa excelência. Vereador Ricardo Silva. Voto sim para justificar, secretário. Vereador Ricardo vota sim para justificar. vereador Rogério Santos. Voto sim, secretário. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador Josias vota sim, presidente. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Voto sim, Lúcia secretária Daniel Matias. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereadora Doutora Régia. Vereador Didi. Vereador Ribamar na presidência não vota. Vereador Tinha de Ferreira. Sim. Vereador Tinha vota sim. Vereador Nida Pizzaria. Atenção senhores vereadores para a segunda chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador Cláudio da Locadora. Sim. Vereador Cláudio vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereadora Doutora Régia. Vereador Didi. Vereador Nida Pizzaria. Voto sim. Vereador Nida vota sim. Vereadora Alex da Academia entrou na sala. Vereador como vota a Vossa Excelência? Voto sim. Vereador Alex vota sim. O que que você vota? Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Obrigado, nobre vereador Daniel Matias. Aprovado com 14 votos favoráveis substitutados ao PL 106 2018, ao PL 37 2019 do nobre vereador Tony Olli e do nobre vereador Ralf. Aprovado com 14 votos favoráveis em primeira discussão. Solicitar ao nobre vereador Daniel Matias que proceda a leitura do próximo item a ser discutido votado 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 na sessão extraordinária, 11ª sessão extraordinária. Só aqui, antes de Vossa Excelência fazer a leitura do próximo item, vou pedir ao vereador Ricardo Silva que justifique o seu voto. obrigado presidente e cumprimento Vossa Excelência aí na mesa do vereador Daniel Secretariano, os demais vereadores presentes também nessa sessão remota e a gente fica aqui no voto de maneira bem objetiva parabenizando também os autores o vereador Tony e o vereador Ralph pela importância desse projeto e só para fazer aqui, senhor presidente tem um adendo chamando a atenção do que nós temos hoje no nosso município e muitas mães que vem a dar luz aqui na nossa maternidade existe um número muito grande entre toda a faixa etária de jovens e moças o que viabiliza e fortalece o elo desse projeto com essa orientação e essa formação caso o bebê ou a criança tenha algum tipo de engasgo então os pais vão poder de pronto ter aí e fazer a manobra cabível para poder fazer com que essa criança uma vez que esteja se engasgando venha se desengasgar enfim e dizer que isso é um trabalho que a gente tem feito na cidade com esse tipo de iniciativa na orientação dessas moças que jovens que precocemente vêm a ter o filho e aproveitando finalizando aqui para apelizar também toda a maternidade a guiar a pessoa doutora Egídio a Lucy que faz um trabalho excelente lá e que a nossa maternidade tem um número bem e alto em relação ao número de nascidos crianças que nascem mensalmente na nossa cidade de Osasco aprevenção e essas considerações que eu gostaria de fazer na minha justificativa obrigado isso isso é obrigado nobre vereador Ricardo Silva o senhor está o meu amigo nobre vereador Daniel Matias que proceda a leitura do próximo item a ser discutido e votado projeto de lei número 555 de 2017 autoria do novo vereador Tinha de Ferreira que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de caixas receptoras para coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados nas farmácias drogarias e estabelecimentos congêneres no âmbito do município de Osasco está em discussão o PL 555 555 de 2017 do nobre vereador Tinha de Ferreira Beleador Tinha aumenta o áudio de Vossa Excelência acho assim está bom está ótimo está ótimo está ótimo Vossa Excelência dispõe de 30 minutos então está bom primeiramente bom dia bom dia a quem está de casa nos assistindo acompanhando essa essa sessão dessa terça-feira presidente aqui é um projeto simples que ele já é bem claro sabe ele quando se diz dispõe sobre obrigatoriedade de colocação de caixas receptoras para coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados nas farmácias e no granias estabelecimento congênito no âmbito dentro do nosso município é uma lei acho que até por ter essa obrigatoriedade porque hoje essa fiscalização nós não temos ela mais pesada dentro das próprias farmácias e no granias do município eu acho que isso ficando ali exposto o público vendo dá mais credibilidade a população ao usuário principalmente que aqueles que frequentam as drogarias aqueles que frequentam as farmácias por seus problemas que você possa ter adquirido aí ao longo da vida eu acho que é um projeto simples que está ali para que o custo disso é um custo zero tem uma caixa receptora que ela possa ficar ao lado recebendo esses medicamentos e que possa também ser usado até para as pessoas que têm os seus medicamentos vencidos em casa que vai nas farmácias e faz esse depósito lá que depois disso sendo recolhido adequadamente para ir para os seus lugares adequados não jogar esses remédios automaticamente dentro do lixo doméstico eu acho que ele é é um projeto bom eu acho que dá para ser aplicado sem problema nenhum com custo completamente zero para o estabelecimento aqui não está criando despesa nenhuma para o estabelecimento em exceção de uma caixa receptora e que ele vai contribuir muito para a sociedade osasquense para aquelas pessoas que muitas vezes nem sabem o que faz com seus remédios que estão a vencer vencidos e dando um destino final adequado para isso acho que isso nós vamos contribuir também com o nosso meio ambiente a própria constituição federal de 88 em seu artigo 225 ele traz muito bem claro isso todos têm o direito e o meio ambiente ecologicamente equilibrado e bem o uso comum do povo essencial sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-los e preservá-los para os presentes futuras gerações as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sugerão ao infrator é como se diz é claro aqui é uma coisa queira ou não queira ela pode isso ser prejudicado se ele for jogado em qualquer lugar então aqui nós vamos estar disciplinando e contribuindo também com o meio ambiente então aqui presidente eu não tenho muito o que falar no projeto como já adiantei é um projeto simples compacto sem custo nenhum espero aqui os vereadores peço a vocês o voto para que possa aprovar esse projeto esperando que o executivo possa pelo menos aqui sim sancionar e botar em prática em 90 dias eu acho que isso aqui vai ser de grande utilidade a nossa municipalidade a população da cidade de Osasco e peço o voto a todos os nobres vereadores eu voto sim para esse projeto que é de minha autonomia bom muito obrigado presidente obrigado nobre vereador Tinha de Ferreira continua a discussão o PL 555 de 2017 do nobre vereador Tinha de Ferreira não havendo senhor presidente vereador Ricardo vossa excelência dispõe de 30 minutos obrigado senhor presidente mais uma vez aqui discutir esse importante projeto vereador Tinha né nós temos tido aí muitos trabalhos na relação do meio ambiente e até por por hora fomos até em um dado momento aí fizeram uma fake news da nossa imagem falando que nós estávamos invadindo terreno na zona norte e esse terreno é a área de meio ambiente de preservação né e isso aí é uma questão criminal tem uma tendência a acontecer até agora por ser ano político essa mesma observação senhor presidente vereador Tinha o autor desse projeto a gente sabe que existe várias situações aqui ligadas a isso que é o descarte de medicamento que traz prejuízos no meio ambiente a contaminação de recursos hídricos a contaminação do solo os prejuízos aos seres vivos e existe aqui no Brasil um meio que às vezes as pessoas utilizam o remédio e não terminam não há necessidade de terminar o uso contínuo dele e depois esse medicamento eles são descartados de maneira irregular no Brasil são descartados de 5 mil a 34 mil toneladas anualmente de remédios desta forma que vai afetar diretamente aí a contaminação de recursos hídricos eu vou só falar dessa parte aqui que a água hoje nós estamos vivendo a pandemia o governo do estado não divulga nem fala sobre o índice né da nossa reserva de água acredito até para não criar mais uma polêmica aí ou ter um fator direto ligado ao bem-estar da população porque isso é uma questão muito séria mas aqui segundo o Brasil na Real Service cada quilo de medicamento descartado de forma inadequada pode contaminar 450 mil litros da água estima-se que em 2014 a 2018 cidades brasileiras foram capazes de gerar 5,8 mil toneladas de resíduos de fármacos em consequência disso temos 2 milhões e 610 mil litros de águas contaminadas são dados aqui da nossa fonte e com isso 6% da população brasileira está consumindo água contaminada em alguns lugares que não tem acionamento básico como temos aqui por exemplo em São Paulo né então são números representantes de 12 milhões e 550 mil brasileiros que tem sofrido com esse problema então não vou me estender aqui mas só falar da importância desse tema e parabenizar o vereador tinha senhor presidente eu agradeço a oportunidade pela ordem vereador Ricardo uma parte me permite uma parte sim vereador já era com toda a honra e a vossa excelência que é um decano dessa casa tem uma parte na vereador vossa excelência começou seu pronunciamento com uma denúncia eu gostaria de que vossa excelência se pudesse repetir não deu pra mim ouvir direito aqui porque essa ocupação é na zona norte ah sim na verdade não é uma ocupação na verdade eles pegaram minha foto o vereador já era só ficou lá numa 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 foto de desmatamento né e começaram a divulgar essa minha foto na rede social dando a entender que eu estava organizando uma invasão na zona norte e essa invasão no lugar que é terra de preservação ambiental por exemplo área de manancial de água que foi lá derrubado árvore que não deveria ser derrubado ela não foi nem cortada ela foi derrubada tombada por uma retroescavadeira de maneira criminal então eu fui lá com os moradores atender né a essa entre aspas denúncia contra a minha pessoa mas graças a Deus nós tiramos isso a limpo aí eu estava eu estava preocupado porque na na panorâmica também tem uma uma área sendo foi aterrada e está sendo loteada e nós temos a impressão que é uma área pública eu pensei que essa área fosse a que você estava citando mas já é uma agradeço aí o senhor foi bom na sua dedução eu tirei em 2019 dezembro neste local e o que aconteceu lá de fato era um terreno que tinha uma placa da prefeitura que chamou atenção que deveria ter uma obra lá e de fato lá o vereador Jair está sendo feito aterramento né e que no momento pegaram essa foto minha e vincular a outro local ali no Três Montanhas na rua Itatins seria isso tudo bem muito obrigado uma questão uma parte o presidente pode ter uma parte presidente o nobre vereador com certeza o vereador tinha tem uma parte e o Ricardo vereador você fez um comentário aí que fizeram uma fake news que colocaram a sua foto aí junto e divulgando essas coisas que o povo quer coisas aí de concorrentes que muitas vezes querem ganhar uma eleição e se usa de tudo que é artimanha para poder deformar as imagens das pessoas eu só quero aqui deixar bem claro para os nobres vereadores a nova legislação eleitoral quando nós entrarmos nela presta atenção quando vocês registarem a candidatura alguém vir com fake news você não precisa mais fazer um BO não vai precisar fazer nada você entra direto no registro da sua candidatura e faz a denúncia daquela pessoa que fez o fake news que inventou as coisas sobre o seu respeito que fez a informação porque o processo vai correr tão rápido como um processo de inscrição eleitoral isso vai ser bom nessa eleição para acabar com essa coisa que todo mundo acha que a internet que as redes sociais é uma cidade sem donos mas ela não é sem donos entendeu então isso vai ajudar então só queria tudo que as pessoas fizerem sobre a imagem de qualquer um de nós de qualquer um outro candidato você pode o próprio candidato já leva essa denúncia para o próprio registro da candidatura e ali já vai ser julgado já vai ser condenado e tudo rápido até o fim da eleição isso vai ser muito bom para todos nós porque a rede social está aí virador Tinha virador Tinha e acha que está tudo certo e acha que aquilo é verdade virador Tinha então já se previsto nisso porque todos nós nós vamos ter verador Tinha beleza eu agradeço aí a sua orientação o presidente está falando o portavoz do presidente está falando presidente verador Tinha está me escutando verador Tinha estou escutando pedir para vossa excelência que se vossa excelência estiver com outro aparelho aí ligado que deixe um pouco distante porque senão dá microfonia está bom obrigado 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 vereador Tinha presidente obrigado só para agradecer é bem-vindo essa orientação essa informação do vereador Tinha infelizmente é o que ele bem colocou pessoas interessadas em ganhar a eleição com iniciativa inconveniente e criminosa muitas das vezes mas isso é bom para nós porque tem muita gente fazendo falácio inclusive tem pessoas vendendo até terreno na cidade de Osasco terreno que não tem nenhum tipo de legalidade e aquela mesma metodologia vender terreno da habitação para ganhar a eleição e também está aí uma questão criminosa presidente só para fazer uma observação em cima da fala do novo vereador Tinha uma parte uma parte só contribuí também com o novo vereador Ricardo Silva que eu também tive em alguns momentos citado citar o meu nome lá nesse mesmo local e aí até entrado em contato com o Ricardo para a gente tentar esclarecer o que aconteceu existe uns grupos ali maldosos mesmo que ficam usando a nossa imagem justamente para prejudicar mesmo e o Ricardo fez certo teve lá presente com a comissão lá só que a gente sabe que ali o pessoal é muito complicado ele se fala as coisas sem eles acusam a gente então eu fiquei um pouco distante justamente por ver o que estava acontecendo lá e ele sempre acusando eu de várias coisas que aconteceu naquela região sem nenhuma prova então parabéns aí você teve você conseguiu ir lá Ricardo e mostrar que você não tinha nada a ver com a situação e sim mandou fiscalizar também a gente pediu para ter a fiscalização só não fui presente justamente por ter algumas pessoas lá que é meio complicado você sabe do que eu estou falando obrigado Batista obrigado e só para deixar até aproveitar aqui esse momento deixar registrado presidente que no momento a gente foi até receber uma ligação sendo ameaçado de morte né pela iniciativa de lá aproveitar aqui que é público deixar registrado aí que nível nós estamos chegando na cidade de Osasco em que nós temos que até de repente aí senhor presidente montar uma comissão com os vereadores chamar a nossa guarda municipal e em companhia e parceria com a PM e tentar ver o que está acontecendo e coibir esse tipo de iniciativa e tem até outro vereador aqui da casa não vou citar o nome também já foi ameaçado de morte em relação a esse tipo de iniciativa senhor presidente obrigado nobre vereador Ricardo Silva continua em discussão o PL 555 de 2017 do nobre vereador Tinha de Ferreira não havendo quem queira discutir está em votação o senhor está o meu amigo nobre vereador Daniel Matias que proceda a chamar dos senhores vereadores para a votação atenção senhores vereadores a votação é nominal atenção senhores vereadores para a votação vereador Alex da academia como vota vossa excelência vereador Alex vota sim vereador Tony Olo sim secretário vereador vota sim vereadora Ana Paula voto sim vereadora vota sim vereador Batista comunidade sim vereador vota sim vereador Cláudio da locadora voto sim aproveita e parabeniza o vereador Tinha pelo projeto vereador Cláudio vota sim vereador Daniel Matias vota sim vereador Doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde vereador De Paula secretário vota sim vereador De Paula vota sim vereador Jair Assaf voto sim secretário vereador vota sim vereador Ricardo Silva voto sim nobre secretário Daniel Matias vereador vota sim vereador Rogério Santos voto sim vereador Rogério vota sim vereador Josias da Juco voto sim secretário vereador vota sim vereador professor Mário Luiz voto sim Lúcia Daniel vereador vota sim vereador Pelé da Cândida vereador Ralf vereadora doutora Régia primeiramente gostaria que registrasse a minha presença e voto sim vereadora vota sim vereador ok a presença está registrada vereadora vereador Didi voto sim seu presidente vereador vota sim vereador Ribamar na presidência não vota vereador Tinha de Ferreira voto sim secretário vereador Tinha vota sim vereador Ni da pizzaria voto sim secretário vereador Ni vota sim atenção senhores vereadores para a segunda chamada vereador doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde vereador Pelé da Cândida vereador Ralf senhor presidente 16 vereadores votaram sim aprovado o PL 555 de 2017 do nobre vereador Tinha de Ferreira com 16 votos favoráveis em primeira discussão solicitar ao meu amigo o nobre vereador Daniel Matias que proceda a leitura do próximo item a ser discutido e votado projeto de lei complementar número 11 2018 de autoria do nobre vereador Pelé da Cândida vereador ausente senhor presidente pela ausência do autor será pautado na próxima sessão senhor presidente enquanto sob a mesa um requerimento de vossa excelência solicitando que seja concedido vistas por cinco dias do projeto de lei número 52 2019 de vossa autoria está em votação pedido de vista por cinco dias do projeto de minha autoria do PL 55 de 2019 dos vereadores favoráveis permanecem que estão aos contrários se manifestam aprovado o requerimento de vista de cinco dias do PL 52 de minha autoria projeto de lei número 83 2019 de autoria do novo vereador Ricardo Silva que dispõe sobre a criação da carteira eletrônica de vacinação no âmbito do município de Osasco está em discussão o PL 83 2019 do nobre vereador Ricardo Silva questão de ordem senhor presidente questão de ordem nobre vereador Ricardo Silva obrigado para discutir o projeto para discutir o projeto nobre vereador Ricardo Silva vossa excelência dispõe de 30 minutos obrigado senhor presidente vou ser também aqui breve objetivo mais uma vez aí fazer a saudação a vossa excelência que está conduzindo a sessão remota que está também tomando todos os cuidados aí junto com a câmara em relação à saúde e o bem-estar de todos mais uma vez estender aos nobres vereadores que participam conosco dessa sessão remota senhor presidente esse projeto mais uma vez aí até mandei mensagem para a vossa excelência tem um projeto também de vossa excelência de grande importância nesse momento dedicado o Brasil nós por um momento tivemos aí a segurança e muitas doenças elas estavam já radicadas e o que está acontecendo é que algumas estão voltando dentre elas aquelas mais básicas e no momento o Brasil teria em tese terminado contudo essa carteirinha senhor presidente de vacinação ela viabiliza aí dentro daquilo que é uma tendência a carteirinha eletrônica hoje você tira do papel e você tem ela aí numa rede como na nossa de saúde junto com o seu smartphone você poder ter a condição de acessar a verdade é que muitas pessoas hoje elas não sabem nem lembram eu mesmo não lembro por exemplo com as vacinas que tomei ou quais de repente ainda não tomei e tem que tomar e isso faz com que por exemplo nosso no nosso na nossa cidade como eu falo carnosamente o nosso quintal nossa cidade a gente possa aumentar a questão de todos estarmos imunizados em relação essas doenças aí que vira e mexe tem atingido seja um familiar que possivelmente possa também contagiar os demais familiares e aí parte de uma num nível de contágio maior saindo da casa para o ambiente de trabalho e por aí vai então ela passa da condição de todos nós temos a ciência do que qual vacina temos que tomar e quais já tomamos e posteriormente torcendo aí de maneira muito positiva para que saem da vacina do coronavírus né já as pessoas também podem ter aí dentro dessa carteirinha já a questão de serem imunizadas e além da informação né a própria secretaria ela vai ter informação desse todo que vai beneficiar em todas e muitas outras áreas né até a questão da pessoa ser medicada por exemplo enfim são muitos fatores que estão envolvidos relativamente diretamente a vacina e que isso vai ser um benefício para toda a população senhor presidente e eu quero pedir aí a gentileza dos nobres vereadores também que nos ajudem dentro dessa questão e que vai beneficiar diretamente toda a nossa população senhor presidente seria essa a minha colocação obrigado nobre vereador Ricardo Silva continua a discussão o PL 83 2019 do nobre vereador Ricardo Silva não havendo quem queira discutir está em votação solicitar o meu amigo nobre vereador Daniel Matias proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação atenção senhores vereadores a votação é nominal atenção senhores vereadores para a votação vereador Alex da academia vereador Alex vota sim vereador Tony Olo voto sim secretário vereador vota sim vereadora Ana Paula voto sim vereadora vota sim vereador Batista comunidade sim vereador vota sim vereador Cláudio da locadora sim vereador vota sim vereador Daniel Matias voto sim vereador Doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde vereador De Paula voto sim seu secretário vereador vota sim vereador Jair Asaf voto sim secretário vereador vota sim vereador Ricardo Silva voto sim seu secretário vereador vota sim vereador Rogério Santos voto sim vereador vota sim vereador Josias da Juco voto sim secretário vereador vota sim vereador professor Mário Luiz eu voto sim Lúcio secretário vereador professor Mário vota sim vereador Pelé da Cândida vereador Ralf vereadora doutora Régia voto sim vereadora vota sim vereador Didi voto sim vereador vota sim vereador Ribamar presidência não vota vereador Tinha de Ferreira voto sim secretário vereador vota sim vereador Nida Pizzaria voto sim vota sim atenção senhores vereadores para a segunda chamada vereador Doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde vereador Pelé da Cândida vereador Ralf senhor presidente 16 vereadores votaram sim aprovado o PL oito três dois mil e dezenove do nobre vereador Ricardo Silva com dezesseis votos favorável em primeira discussão questão de ordem seu presidente questão de ordem nobre vereador Ricardo Silva bem rapidinho eu quero agradecer aí a votação de todos os vereadores que votaram favorável esse projeto e dizer que cada um aqui tem feito seu trabalho com excelência com os cuidados do momento e que é a cidade vai ganhar muito com essa iniciativa do poder público senhor presidente a gente vai sair na frente também obrigado nobre vereador Ricardo Silva vossa excelência sempre trazendo os projetos que venham de encontro a necessidade da nossa população solicitar o nobre secretário que e proceda a chamada chamada não a leitura do próximo item a ser discutido e votado nessa décima primeira sessão extraordinária projeto de lei número 70 de 2020 de autoria da prefeitura do município de osasco que altera a lei número 3.981 de 27 de dezembro de 2005 nos termos especifica qual que é o 70 Dani? isso está em discussão o PL 70 de 2020 da PMO questão de ordem presidente questão de ordem nobre vereador Tony Olo para discutir para discutir nobre vereador Tony Olo vossa excelência dispõe de 30 minutos presidente novamente retorno aqui a falar com vossa excelência cumprimentando novamente toda a mesa diretora saudar os colegas vereadores que estão aí nessa sessão remota e falar dentro aqui de um poder de síntese que a gente vai tentar fazer é falar um pouquinho rápido aí sobre essa questão desse projeto que altera a lei 3.981 de dezembro de 2005 que na qual está sendo apresentado esse projeto ele trata presidente justamente da questão do antigo chamado pote né operação trabalho né mas atualmente como recomeçar né e o que que ocorre dentro dessa dessa modalidade muitas pessoas em situação de vulnerabilidade estão sendo contratadas para o trabalho já foram contratadas né e ocorre que nesse período estaria vencendo esse contrato né então há uma necessidade de que nós possamos prorrogar esse projeto né desde que haja a necessidade efetiva do local onde ele presta serviço de que prorrogue esses contratos então eu vou falar rapidamente aqui vou ler a leitura do projeto ele está alterando portanto incluindo mais um um artigo um parágrafo no artigo segundo desse projeto então ele fica aqui o artigo primeiro fica acrescido o artigo acrescido o parágrafo sétimo ao artigo segundo da lei 3.981 de 27 de dezembro de 2005 com a seguinte redação parágrafo sétimo além do prazo de duração prevista no parágrafo terceiro deste artigo caberá a prorrogação excepcional de até 12 meses por benefícios que seriam encerrados durante esse o estado de calamidade pública decretado em decorrência do coronavírus o covid-19 observada a conveniência e mediante justificativa da secretaria de emprego trabalho e renda com anuência do órgão ou entidade conveniada ou parceira em que estiver sendo realizada as atividades práticas aquilo que eu disse então quer dizer tem que haver uma justificativa da secretaria de trabalho e também uma anuência daquele que está recebendo a secretaria que está recebendo esse profissional esse trabalho presidente ele tem por finalidade portanto prorrogar o período do programa operação trabalho o antigo pote e atualmente recomeçar que tem em que o trabalhador poderá continuar participando do programa enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência do coronavírus covid-19 por um período excepcional de mais 12 meses atendendo aos critérios de aprovação da secretaria de trabalho e renda e mediante anuência do órgão ou entidade conveniada ou parceira em que estiverem sendo realizadas as atividades práticas o programa atualmente presidente ele atende 1.197 pessoas em situação de exclusão dos direitos sociais básicos atualmente o presente projeto de lei em forma excepcional e em momento de aumento de desemprego por conta da pandemia do coronavírus permitirá a manutenção de fonte de renda dessas pessoas e continuará fomentando a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho sem perder o caráter temporário então acho que assim toda tentativa de manutenção de renda bem como o apoio ao fomento e a geração de emprego deve ser aplaudida no presente momento em que vivenciamos por isso que está sendo vindo a esta casa de leis esse projeto de inclusão de mudança aqui incluindo aqui o seu artigo o parágrafo segundo para que haja essa possibilidade nós possamos portanto permitir que esses 1.197 hoje trabalhadores a maioria em situação de vulnerabilidade total pessoas que saíram regressos de presídios enfim pessoas que estão sendo dando sendo dado a ele uma oportunidade de trabalho e de renda possam continuar servindo a nossa comunidade e recebendo para isso o seu salário então a Câmara votando esse projeto automaticamente se houver a necessidade se houver interesse da secretaria em que ele trabalha ele poderá ser ampliado por mais 12 meses enquanto perdurar essa questão do coronavírus então é um projeto importante para a nossa cidade importante para a secretaria de trabalho e inclusão para que se possa manter a estabilidade dessas pessoas trabalhando e obtendo essa renda que a gente sabe que é pequena mas ajuda bastante então e daríamos aí a oportunidade da continuidade desse projeto recomeçar então peço aos colegas vereadores que nós possamos votar favorável ao presente projeto em primeira discussão e também em segunda e se for necessário voltaremos aqui falar mais um pouquinho se houver qualquer dúvida sobre o mesmo agradeço senhores vereadores e peço o voto favorável ao presente projeto de número 70 da prefeitura do município de Osasco e altera a lei 3981 de 2005 referente ao programa de operação trabalho recomeçar obrigado senhor presidente eu peço o voto favorável aos senhores vereadores obrigado nobre vereador Tony Olo continua em discussão o PL 70 de 2020 da PMO questão de ordem presidente questão de ordem se vossa excelência puder abaixar o outro aparelho que está dando microfonia vereador espera um pouquinho só abaixa para mim e agora melhorou melhorou vereador questão de ordem discutir presidente vossa excelência dispõe de 30 minutos vereador tinha tá bom a minha discussão ela é simples e rápida viu eu sou favorável não tenho o que discutir tem que mesmo esse povo que está aí numa situação vulnerável tem que trazer tem que somente nesse momento de pandemia mas eu não estou muito seguro aqui no projeto presidente porque eu estou com a cota aqui no projeto comigo ele não tem um parecer jurídico ele não tem um parecer das comissões não sei se mandaram para mim a mandarem completo porque na verdade nós estamos aqui renovando nós estamos mexendo numa lei nós estamos aqui colocando uma renovação de empregos nós estamos no período eleitoral aqui tinha que ter um parecer jurídico vindo da prefeitura e nós aqui da casa se teve não está no processo só está aqui a mensagem do prefeito está vendo e essa é a minha dúvida só para mim poder voltar tranquila nesse projeto eu queria ter base disso aqui nós vamos estar mexendo numa lei que essa lei cria queira ou não queira renova cria mil quase mil duzentos empregos pelo antigo pote pelo recomeçar e nós não temos aqui uma uma manifestação de nenhuma comissão desse projeto e muito menos do nosso assessoria jurídica então eu fico meio desconfortável em votar quero votar eles merecem tem que dar realmente mas eu fico aqui amarrado saber se eu estou votando uma coisa dentro da legalidade eu acho que isso aqui se tem o líder se tiver aí apresenta aqui para nós se tem alguma coisa que possa nos garantir a tranquilidade estamos num momento de calamidade se pode muita coisa mas também não se pode tudo se pode se rasgar as constituições as leis muito menos nesse momento que nós fizemos a lei eleitoral eu não quero aprovar uma coisa aqui na câmara hoje que eu posso daqui a 15 e 20 dias ter problema num registro de uma candidatura que eu possa ser candidato ou pré-candidato que nós somos hoje entendeu então eu queria ter essa garantia essa só é minha discussão aprovo mas para mim ter o voto eu preciso ter garantia daqui que nós não vamos ter problema na frente isso aqui eu queria ter visto já que um pouquinho antes de entrar no período eleitoral eu ia ter vindo aqui antes e 15 de agosto aqui para casa isso aqui não sei eu tenho minhas dúvidas ainda eu queria ter mais garantia ainda para me dar o meu voto sim só isso obrigado obrigado nobre vereador tinha continua em discussão o o PL 70 de 2020 da prefeitura do município de osasco presidente questão de ordem também presidente questão de ordem na vereador daniel logo em seguida vereador tônio senhor presidente eu sou também favorável e vou vou votar favorável a esse projeto dependendo da sua importância eu fui autor já de uma lei parecida com esse projeto que na verdade ofertava emprego a pessoas em situação de vulnerabilidade dentro das empresas vencedoras de licitação pública na cidade de osasco para licitação de serviços na área de manutenção e de limpeza e a gente entende a importância desse projeto para a nossa cidade no sentido de gerar oportunidade às pessoas em situação de vulnerabilidade social eu eu vi que tem o parecer favorável da comissão especial que foi nomeada designada aqui para que pudesse dar os pareceres refrente a esse projeto e como disse o nosso líder Tony Olo eu a minha segurança está na questão de que nós estamos vivendo uma pandemia e pelo que eu observei aqui enquanto durar a pandemia esse processo poderá ser provocado então eu sou favorável ao projeto entendo a importância desse projeto para que a gente possa dar continuidade a esses prestadores de serviços que hoje estão trabalhando na nossa cidade que com certeza essa oferta de emprego para eles é fundamental nesse momento e a gente faz votos inclusive que a gente consiga continuar esse projeto que é tão importante para o encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade na nossa cidade gerando oportunidade para que elas possam ser reinseridas ao mercado de trabalho então eu sou de parecer eu sou de meu voto favorável para que tenha continuidade desse processo na nossa cidade obrigado senhor presidente questão de ordem presidente obrigado nobre vereador Daniel questão de ordem nobre vereador Toniolo praticamente o meu nobre vereador Daniel já falou em síntese o que eu iria falar mas é apenas para reforçar realmente esses esses profissionais já estão contratados tá certo é apenas uma prorrogação do seu contrato tá nós tivemos esse cuidado de fazer esses levantamentos todos o que estamos dentro de um processo de pandemia de calamidade onde há necessidade de se fazer essa prorrogação né uma vez que o governo não consegue atingir com todo todo o pessoal com aqueles 600 reais você imagina você colocar mais 1.197 pessoas desempregadas aí desempregadas não né encerrar esse contrato aí nesse período dessas pessoas quer dizer você já estaria criando aí uma dificuldade muito maior e de mais a mais elas estão realmente prestando serviço então elas já existem o programa tem de hoje 1.197 pessoas 1.197 pessoas em situação de exclusão de direitos sociais básicos né então e já estão com seus contratos lá o que nós estamos fazendo aí votando é uma prorrogação apenas do desse contrato né dando aí a possibilidade de que se prorrogue aí dentro desse problema da pandemia né por conta da pandemia a gente prorrogue aí por mais enquanto perdurar inclusive a própria lei mesmo ela é bem clara que ela disse que enquanto perdurar o problema da covid do coronavírus se prorrogue aí a questão desse contrato então é só pra deixar bastante tranquilo os colegas vereadores ele não não tem nenhum problema com a questão eleitoral é volto a dizer até porque eles já são contratados nós estamos apenas permitindo aí a prorrogação desse contrato aí por mais 12 meses obrigado presidente obrigado nobre vereador Tony Olo questão de ordem seu presidente questão de ordem questão de ordem nobre vereador tinha olha presidente o Daniel falou que tem eu estou aqui com o processo recebi ontem não tem parecer nenhum aqui não tem nada vou até puxar aqui a última tem aqui a mensagem do prefeito mas nada foi o que me passaram então fica difícil se o Daniel tem por que eu não tenho por que eu não recebi o meu pobre não é não é não é não é o Daniel que tem vereador não é o Daniel que é privilegiado está nos altos está aqui na mesa vereador presidente a câmara me mandou só tem que me mandar incompleto não pode mandar incompleto presidente vai estar nos altos a gente já tem o direito tem o direito obrigado o vereador tinha não não se eu estava pensando em cair essa é uma irregularidade porque você está me botando depois no escuro para me votar como eu vou votar numa coisa está nos altos vereador está nos altos vereador eu recebi eu recebi pelo grupo do estado questão de ordem presidente questão de ordem não é o mesmo incompleto presidente é para informar a câmara está fechada eu não posso pegar o processo na mão questão de ordem quer saber onde consegue imprimir o parecer porque não está imprimi agora de novo e não aparece não aparece está aqui questão de ordem seu presidente questão de ordem não é o vereador Ricardo presidente olha só bem-vindo a colocação do novo vereador tinha acredito que é fácil resolver isso a assessoria pode chegar até o gabinete dele como ele está aqui na casa e entregar mas ao tema diretamente seu presidente estou com o calê aberto aqui e ela é bem-vinda essa adiu essa colocação do novo vereador tinha e ela fala que na possibilidade também no seu artigo segundo ela fala aqui sobre a questão da possibilidade de renovação eu vou ler aqui rapidinho só para ficar claro os benefícios e atividades isso está no parágrafo terceiro do artigo segundo os benefícios e atividades previstas nesse artigo terão a duração de 12 meses podendo ser prorrogados até o dia igual período a critério da secretaria bom aqui ele já fala aqui seu presidente que já tem uma previsão e vereador tinha da possibilidade de ser prorrogado e diante da pandemia ela fortalece essa tese então de uma maneira bem simples de a gente poder ter o voto o novo vereador tinha que é favorável ao tema favorável aos profissionais é só chegar ao parecer que o novo vereador secretário Daniel relatou na mão de vossa excelência e isso fica já resolvido e dizer também seu presidente parabenizando aí essa iniciativa nós estamos falando aqui do pote das pessoas mas eu quero falar um pouquinho de maneira também objetiva do bem-estar que essa oportunidade gera na vida de todas essas pessoas o vereador Toniolo líder do governo mencionou aí 1197 pessoas trabalhando é um número significativo essas pessoas na sua maioria elas não tinham perspectiva de retornar ao mercado de trabalho e eu posso aqui dizer em contato que eu já tive com muitos deles que 99,9% são pessoas que se reencontraram na vida viram e descobriram que tem um potencial e que ainda elas podem ser competitivas no mercado de trabalho e que diante dessa possibilidade real o poder público hoje nas secretarias que tem assistência social pode promover cursos ainda que vai fazer com que essas pessoas elas venham aflorar o seu potencial de competência naquilo que elas tiverem iniciativa de fazer então isso é um ganho para a nossa cidade é um amparo para essa população e fortalece ainda mais a garantia de que nós vamos ter pessoas que outrora estavam sendo praticamente anuladas pela sociedade e hoje além de serem integradas a questão do formato do trabalho vão novamente retornar também as suas famílias e retornarem as suas vidas então isso é um ponto muito positivo e que impactou direto a nossa população aqui de Osasco de Osasco senhor presidente mais uma vez parabenizar o vereador Tony Olo o vereador tinha colocou aí uma dúvida para sancionar e vamos ser muito felizes em aprovar isso senhor presidente obrigado nobre vereador Ricardo Silva continua em discussão o PL 70 de 2020 da PMO não havendo quem queira discutir está em votação solicitar ao meu amigo nobre vereador Daniel Matias que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação vereador Alex da academia como vota voto sim novo secretário vereador Alex vota sim vereador Tony Olo voto sim secretário vereador Tony Olo vota sim vereadora Ana Paula voto sim vereadora vota sim vereador Batista comunidade vereador Batista sim vereador vota sim vereador Cláudio da locadora voto sim para justificar vereador vota sim para justificar vereador Daniel Matias voto sim vereador vereador doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde eu voto sim vereadora Lúcia vota sim vereador De Paula eu voto sim para justificar vereador De Paula vota sim para justificar vereador Jair Assaf voto sim secretário vereador vota sim vereador Ricardo Silva voto sim senhor secretário vereador vota sim vereador Rogério Santos voto sim vereador vota sim vereador Josias da Juco voto sim secretário vereador vota sim vereador professor Mário Luiz secretário aqui ó vota sim vereador Pelé da Cândida vota sim Daniel vereador Pelé vota sim vereador Ralf vereadora doutora Régia vota sim vereadora vota sim vereador Didi vota sim vereador Didi vota sim vereador Ribamar da presidência não vota vereador Tinha de Ferreira aqui porque a secretária vem me trazer aqui o restante do projeto silenciar como vota a vossa excelência vereador eu voto na na segunda chamada espera aí já voto já vai chamando aí vereador Nida Pizzaria vota sim vereador Nida vota sim atenção senhores vereadores para a segunda chamada vereador doutor Lindoso vereador Ralf vereador Tinha de Ferreira secretário sim oi tá me ouvindo sim como vota a vossa excelência o parecer que tá sendo apresentado aqui pela secretária da casa que tem um parecer da comissão especial tá eu vou votar como vota vou votar sim mas vou justificar ainda tá ok vereador Tinha vota sim senhor presidente dezoito vereadores votaram sim ele pegou minha votação aprovado o PL 70 de 2020 da PMO com dezoito votos favorável em primeira discussão vereador fala justificar o nobre vereador Cláudio da locadora o excelência dispõe de cinco minutos tirar a máscara aqui para ficar melhor saudar aí os nobres colegas parabenizar a todos aí pelo trabalho que vem fazendo e nisso a cidade que ganha muito com o trabalho de todos nós aí para o crescimento da nossa cidade eu fiz questão de pedir para justificar sobre esse projeto recomeçar o antigo pote e como tem aí quase mil e duzentos trabalhadores essa casa não ia deixar de de atender esse projeto da secretaria da SDTI então quero parabenizar a todos esses funcionários do do recomeçar o antigo pote pelo belíssimo trabalho prestado aí na nossa cidade como disse aí o nobre vereador é Ricardo isso engrandece eles se encontram é um recomeço o nome do projeto de estudo um recomeçar e eu encontro muito é desses funcionários trabalhando dando duro aí na rua na parte da manutenção é enfim eles estão inclusos em muitas secretarias é eu quero deixar registrado aqui presidente e nobres amigos apesar de tantos trabalhadores e tantos outros trabalhadores em outras secretarias mas esse vereador estou sofrendo retaliação por algumas secretarias então é bom deixar isso registrado aqui não sei o porquê dessa retaliação mas infelizmente algumas pessoas que que são que são que são ligada ao ao governo eles esquecem presidente que retaliação a mim retaliação ao senhor retaliação a qualquer outro vereador aí é uma retaliação para o povo da cidade não precisamos disso agora é um momento de união ainda mais quando se trata de uma triste história da humanidade que é essa pandemia que nós estamos vivendo todos me conhecem e sabem que eu sou uma pessoa do bem se eu não puder ajudar atrapalhar eu não atrapalho então quero deixar registrado aqui eu não sei se algum outro amigo está tendo esse problema é somente eu de alguma secretaria tendo retaliações de algumas solicitações e de alguns registros que fizemos para a melhoria da nossa população então essa retaliação não vem a mim vem para a própria população e dizer aqui que a a zona norte trabalhamos na cidade toda presidente como todos os nobres vereadores aí trabalham cada um de nós temos ali o o nosso o nosso recanto aonde temos uma chamada o microfone o microfone de vossa excelência vereador foi desligado vereador cláudio vereador cláudio microfone de vossa excelência fala aí isso está me ouvindo agora sim vereador então para resumir presidente não me estender aqui eu quero demonstrar isso aqui para vocês é uma retaliação que eu estou vivendo uma perseguição por uma minoria não vou falar para vocês que a maioria mas por uma minoria e eu não poderia me calar perante a isso e mostrar aqui o meu descontentamento obrigado presidente obrigado obrigado vereador cláudio da locadora e com certeza o descontentamento de vossa excelência está registrado nos anais dessa casa para justificar o vereador tinha dispõe de cinco minutos está me ouvindo estou ouvindo estou bem ótimo olá presidente o problema toda aqui é o que eu te falo a gente quer votar eu estou vendo que os outros projetos também do governo mas três que tem aqui não tem não veio parecer nenhum eu não sei quem mandou isso para nós aqui é só tudo comigo não tem parecer de comissão especial não tem parecer de assessoria jurídica que projetos que eu já vou discutir aqui porque tem coisas juridicamente que não é boa alguma falha está acontecendo e é isso que eu quero só me atenar sou a favor de dar sim o dinheiro e como viu presidente o prefeito aproveita isso aqui esse tipo de projeto manda aqui para os transportadores escolares os gratuito e os autônomo ele pode ele pode fazer só não pode dar 40 milhões para as empresas de ônibus isso ele não pode isso ele não pode fazer então aqui ele pode fazer o outro tá agora aproveitando aqui a deixa do nosso nome vereador Cláudio Cláudio me desculpe realmente eu já não reclamo de retaliação porque eu sou retalhado há três anos e meio porque eu mostro as coisas erradas desse governo então eu sou mais atuante tanto que eu acabei de agora tá vendo isso aqui ministério público isso aqui é ministério público tá vendo isso aqui eu tô pedindo o afastamento do prefeito do secretário de finanças porque simplesmente para retalhar que eles acham que tá me retalhando eles não tão atendendo uma lei 344 2018 que é o desconto de PTU em rua de feira ele tentou ir na justiça ganhou uma liminada meio esquisita agora entenderam que o processo não tinha nada a ver porque não é incondicional e ele não quer atender porque ele acha que vai prejudicar o tinha ele não tá me prejudicando a mim ele tá prejudicando mais de mil pessoas que tem o direito do desconto que moram em rua de feira então por isso tá aqui ó pedir ao procurador-geral tá aqui ó vocês estão vendo aqui ó ministério público ó pedir o afastamento dele e do descumprimento de lei municipal e pedir o afastamento do secretário de finanças e para dar as informações de votadão e o povo vai lá tão fazendo o requerimento ele diz que aquilo não vale a lei 344-2018 aprovado nessa casa sancionado a lei valendo ele diz que não vale e essa orientação com o funcionário de finanças esse descaso que tem na cidade que eles acham que tá retalhando o vereador eles não tão retalhando ali tão retalhando ao povo que tem o direito que paga um dos maiores IPTU desse país na cidade de Osasco é aqui na cidade de Osasco hoje tem um benefício que eles poderiam já pra 2020 e ele fica enrolando inteiro agora tá lá tem mais de mil requerimentos quero saber o que ele vai fazer e tô entrando com uma outra ação contra ele ainda na justiça com a obrigação de fazer que não é possível um desmando desse na cidade pra uma pessoa que não tem um metro e sessenta de altura com as ferrinhas curtas desse jeito na cidade vão ter que começar a tomar juízo e vereador tá aqui é pra fiscalizar é pra denunciar vocês imaginam o bandido roubando a polícia prende ah vão montar uma retaliação na polícia porque não podem prender é o que acontece em Osasco é o que acontece em Osasco as autoridades tá onde um secretário vai retalhar um vereador esse vereador tá brigando pelo direito direto do povo não quer atuar o Ministério Público tá aí pra atuar porque tem improbidade administrativa que eu não posso entrar com uma ação popular eu tenho que provocar o Ministério Público pra entrar com essa ação popular é assim que tem que se fazer é assim que é o papel do Legislativo não tem outro nós estamos aqui pra legisar legisamos fizemos a lei aprovamos agora o prefeito não quer executar porque ele acha que eu vou ter benefícios futuros provavelmente eleitoral coisa de doido e o povo pagando caro por isso então tem que fazer isso pedir o afastamento dele vamos ver se o procurador geral tem a sensibilidade de pedir olha atende eu afasto o prefeito porque tá lá decreto 201 gente crime de prefeito para concluir vereador Tinha concluir parágrafo preciso décimo quarto o não cumprimento de lei estadual municipal e federal é crime de prefeito a sujeito afastamento dele foi isso que eu pedi é isso aí presidente obrigado vereador Tinha pra justificar o voto nobre vereador de Paula vossa excelência dispõe de cinco minutos pedir pra vossa excelência ligar o microfone de vossa excelência vereador de Paula senhor presidente vereador ribomar senhores vereadores estou feliz aí com a volta das sessões após cinquenta dias vou fazer aqui a minha solicitação que a gente dê continuidade com pelo menos duas sessões por semana pra discutir os assuntos importantes da nossa cidade tem questão muito importante na área da saúde aí presidente que nosso povo tá sofrendo tá morrendo que nós precisamos apurar mas eu vou me ater aqui a justificativa do meu voto que foi favorável essa é uma matéria que eu já dei uma grande contribuição nós apresentamos eu vereador Jair Assaf e o vereador doutor Renato Bonin apresentamos um projeto que chamava de vida nova o nosso programa foi titulado de vida nova que era pra resgatar as pessoas em situação de rua as pessoas que estão no albergue as pessoas que precisam e que as empresas vereador Josias colocasse aí 5% dessas pessoas pra voltar a integrar elas no mercado de trabalho aí o projeto foi mudando de nome foi mudando de nome foi pra progredir depois foi pra pote e agora está recomeço eu votei favoravelmente peço que isso hoje a contribuição dessas pessoas pra nossa cidade é muito grande tem secretaria aí que só tem a turma que está do recomeço e que está andando bem mas eu acho que nós temos condição de pensar e ir pra o próximo ano até aumentar a quantidade de pessoas aí porque nós temos muitas pessoas na nossa cidade precisando trabalhar e eles têm feito um trabalho muito bom aí na nossa cidade então essa é a minha contribuição obrigado nobre vereador de Paula o senhor está ao meu amigo nobre vereador Daniel Matias proceda a chamada do próximo item a ser discutido e votado nessa sessão extraordinária projeto de lei número 76 2020 de autoria da prefeitura do município de osasco que altera a lei número 4.501 de 21 de setembro de 2011 que dispõe sobre a criação do conselho municipal de política cultural de osasco com cultura bem como o fundo municipal de apoio à cultura está em discussão o PL 76 de 2020 da PMO questão de ordem presidente questão de ordem nobre vereador para discutir para discutir nobre vereador dispõe de 30 minutos senhor presidente vereador Ribamar novamente saúdo vossa excelência os demais colegas vereadores todos que nos acompanham através dessa sessão remota saudar os funcionários da casa que estão acompanhando vossa excelência nessa transmissão e dizer presidente que nós entramos agora para votação do projeto de número 76 que tem como objetivo 76 2020 tem como objetivo dispor sobre a criação do conselho que dispõe sobre alterar a lei que dispõe sobre a criação do conselho municipal de política cultural de osasco a concultura essa é uma lei 4.501 de 21 de setembro 2011 que foi votado nessa casa legislativa e nós estamos com esse presente projeto alterando e ficando portanto o artigo primeiro incluído os parágrafos segundo e os incisos terceiro ao artigo nono da lei 4.501 e 21 de setembro de 2011 que passam a vigir com a seguinte redação artigo nono inciso terceiro renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura inciso quarto subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais microempresas e pequenas empresas culturais cooperativa instituições e organizações culturais comunitárias que tiverem suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social inciso quinto editais chamadas públicas prêmios aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e por outros instrumentos destinados a manutenção de agentes e de espaços de iniciativas de cursos de produções de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária de produção audiovisuais de manifestações culturais bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de rede social e outras plataformas digitais parágrafo segundo as despesas a que se refere o inciso terceiro quarto e quinto poderão ser efetuadas somente pelo período em que haja necessidade de adoção de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus repito presidente parágrafo segundo as despesas a que se refere esses incisos que eu acabei de ler o terceiro o quarto e o quinto poderão ser efetuados somente pelo período em que haja necessidade de adoção de medidas de isolamento social em relação em razão da pandemia do coronavírus o covid-19 certo o artigo segundo do projeto parágrafo único da lei 4.501 de 2005 fica renomeado como parágrafo primeiro para dar uma esclarecida melhor presidente esse projeto de lei ele pretende a utilização do fundo municipal de cultura de Osasco que é o fundac fundac com a finalidade de que as despesas a que se refere os incisos terceiro quarto e quinto do artigo nono desse projeto criado poderão ser efetuadas somente pelo período em que haja necessidade de adoção de medidas de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus covid-19 é importante mencionar presidente que por meio da lei número 14.017 de 29 de junho de 2020 contarão os entes federados com a repartição de recursos que importem em 3 bilhões de reais para ações emergenciais de apoio ao setor cultural no âmbito nacional certo então veja bem importante mencionar que a lei aprovada pelo governo federal de 29 de junho de 2020 todos os entes federados certo contarão com a repartição do recurso de 3 bilhões isso para todos os entes federados para ações emergenciais de apoio ao setor cultural e no âmbito nacional como medida de enfrentamento ao estado de calamidade que estamos vivendo com a proposta de minimizar os graves efeitos das necessárias medidas de restrição de contato social no meio cultural a fim de impedir demissões e a falência absoluta do setor cultural no âmbito da economia a cultura movimenta milhões de reais no país gera empregos e contribui para aquecê-las de acordo com o PNAD continua em 2019 no Instituto Brasileiro do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE revela que o setor cultural emprega cerca de 5,2 milhões de pessoas ou 5,7 da força de trabalho ocupada no país isso a nível nacional incluindo artistas produtores gestores técnicos equipes de seguranças e apoio entre outras categorias esses trabalhadores estão empregados em mais de 300 mil empresas em todo o Brasil a maioria de pequeno e médio porte mais vulneráveis à situação de crise no estado de São Paulo a cultura corresponde a 3,9 do PIB em Osasco o setor movimenta diversas ações seja nos espaços e equipamentos públicos ou privados nesse contexto tendo como claro que as consequências da pandemia de vinda do coronavírus o covid-19 atingirão a espinha dorsal da sustentabilidade econômica e social da cultura no país a lei federal 14.017 de 2020 entregará para minimizar as perdas do setor cultural essa quantia que nós falamos aí de 3 bilhões de reais para ações emergenciais de apoio ao setor cultural no âmbito nacional então é por isso que a Secretaria da Cultura através do nosso secretário Eder B2 nos procurou pediu celeridade nesse processo que foi enviada pelo Executivo para que nós possamos votar e poder ter receptividade nesses parte desse recurso que será distribuído em todo o território nacional ou seja Osasco terá o seu quinhão dentro desses 3 bilhões de reais que a lei prevê e nós possamos com isso indenizar pagar fazer o trabalho a nível da Secretaria de Cultura de que tanto nós precisamos aqui então presidente eu acho que isso seria muito importante se nós não votarmos essa lei nós perderemos parte desse recurso nível federal que o governo federal encontrou como meio de atender aos artistas atender a toda essa comunidade então nós não tínhamos outra alternativa que não solicitar a vossa excelência que pautasse esse projeto para que a gente possa ver aprovado o projeto e ser contemplado aí pelo governo federal através dessa lei 14.017 2020 e a Secretaria da Cultura possa continuar os seus trabalhos de forma correta dentro desse processo da pandemia e a gente poder remunerar pagar essas pessoas aí que hoje estão também uma das fatias da população que está passando por grandes dificuldades então o projeto basicamente é isso presidente nós estamos alterando uma lei que já existe a lei já existe nós estamos apenas alterando e dando possibilidade aí para que a gente possa efetuar algumas atividades algumas outras realizações sempre levando em conta que somente poderão ser efetuadas somente pelo período em que haja necessidade de adoção de medidas de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus covid-19 presidente eu fico por aqui peço voto favorável para os nobres colegas e mais uma vez agradecendo aí pela votação até que realizada e pedindo voto favorável obrigado obrigado nobre vereador Tony Olo líder do prefeito nesta casa continua em discussão o PL 76 de 2020 da PMO não havendo quem queira discutir está em votação solicitar ao meu amigo nobre vereador Daniel para encaminhar a votação vossa excelência dispõe de cinco minutos para encaminhar senhor presidente eu vou me posicionar favoravelmente esse projeto porque eu tenho acompanhado a questão dos músicos a questão dos donos de show na nossa cidade tenho visto o sofrimento deles muito grande passando tem músico da nossa cidade passando precisão tem dono de casa de show em condições muito muito ruim na nossa cidade sofrendo muito e no meu entendimento a nossa secretaria de cultura fez muito pouco fez um atendimento para uma parte dos artistas da nossa cidade mas foi muito rápido quando eu vim tomar conhecimento disso quando os músicos vieram tomar conhecimento disso já tinha passado eu espero que com a autorização que essa casa de leis que nós vamos aprovar hoje esse projeto que venha beneficiar que seja para todos não para alguns igual foi feito aí muito uma pequena parte então eu espero que a secretaria de cultura que eu acredito no éden acredito no secretário de cultura que venha fazer uma divulgação uma divulgação que venha contemplar todos os músicos todos os donos de casa de show da nossa cidade que vem sofrendo muito que vem sofrendo muito até com penalização por parte da administração que foi o caso do Helena House naquele tempo que era para a gente dar sequência naquela situação e não foi possível ainda por causa da pandemia mas nós precisamos aprovar essa lei e que ela seja beneficiada que venha beneficiar todos os músicos que vem sofrendo muito na nossa cidade de Osasco e o meu voto é favorável a esse projeto senhor presidente eu sou de ordem senhor presidente questão de ordem nove vereador Mário Luiz vai encaminhar senhor presidente vai encaminhar vossa excelência dispõe de cinco minutos senhor presidente Reba Mar todos os colegas vereadores é só falar muito rápido senhor presidente essa situação toda que nós estamos vivendo é acentuou de forma muito grande as desigualdades existentes na nossa sociedade o o congresso o congresso nacional agiu bem ao ao criar é depois com a sanção do presidente criar o auxílio emergencial de 600 reais agora agora a pouco nós votamos o projeto também o nosso líder doutoriolo colocando que atendia mais de mil de mil pessoas da nossa cidade são situações que a gente não esperava a gente que já tem alguns quilômetros rodados na vida nós não esperávamos isso acho que ninguém no mundo esperava e o setor que foi muito atingido o setor de esporte o setor de eventos o setor de cultura o setor religioso todos foram setores muito muito atingidos por essa por essa situação toda e nós ainda não podemos fazer grandes aglomerações grandes eventos então eu entendo que a gente precisa ter um compromisso do poder público com esses setores evidente que isso são questões provisórias para a gente conseguir passar essa situação difícil são emergenciais mas nós se nós pudermos atenuar um pouco as desigualdades o sofrimento a dor das pessoas eu acho que é nossa obrigação como pessoas públicas de estarmos atentos a essas questões então esse projeto vai nessa direção eu como professor senhor presidente muitos anos eu sei da importância do esporte da cultura no desenvolvimento emocional e no desenvolvimento também intelectual da criança do jovem a gente um dos elementos importantes da pedagogia do ensino da aprendizagem é exatamente ampliar o universo cultural nós já estamos com o setor educacional que foi outro setor que está sofrendo muito as famílias então senhor presidente nós somos favoráveis a esse projeto por essa situação de emergência assim como fomos também pela renovação do contrato dos trabalhadores do pote desses trabalhadores que prestem importantes serviços para a nossa cidade e o setor cultural também presta importantes serviços porque o ser humano já disseram há muitos séculos atrás não vive só de pão como o homem não vive só de pão a pessoa não vive só de pão ela também emoções paixões sentimentos a parte cultural que expressa tudo isso na nossa sociedade então tem o nosso apoio senhor presidente obrigado nobre vereador Mário Luiz questão de ordem presidente questão de ordem nobre vereador tinha e depois nobre vereador Josias para encaminhar presidente para encaminhar vossa excelência dispõe de cinco minutos senhor presidente vamos começar lendo aqui artigo dono só um minutinho só um minutinho vereador oi vereador Josias não vou nem encaminhar só para fazer uma observação presidente se me permite aí desculpa o vereador tinha pode ser vereador tinha pode ser só para falar novamente o número de votos do projeto recomeçar até porque não ficou registrado acho que terminou a votação só para a gente se atentar a isso se puder novamente eu agradeço foi 18 votos favoráveis foi falado vereador foi foi proclamado os 18 votos favoráveis ao projeto 770 18 votos favoráveis está bom presidente agradeço viu desculpa não atrapalhar vereador tinha vossa excelência dispõe de cinco minutos beleza presidente olha artigo dono né inciso 4 subsídio mensal para manutenção de espaço artístico e culturais microempresas pequenas empresas culturais cooperativas instituições organizações culturais comunitárias que deverão suas atividades interrompidas por forças de medidas do isolamento social olha presidente parabéns tem meu voto esse modelo é igualzinho que nós temos que atender os transportadores escolares estão na mesma situação eles são microempresas não são micro são individuais os autônomos e aqueles ainda que tinha obrigação maior que é o que faz o gratuito que tem o dinheiro que está garantido que vem ali do Fundeb faz a empresa o projeto é o mesmo eu não sei porque o prefeito o prefeito o executivo não mandou isso esse projeto ele mandou 29 de julho se ele já tinha conversado com aquele povo lá atrás depois da manifestação se ele estava com boa vontade ele já tinha feito isso nada impede dele mandar para casa e nós aprovar dentro do emergencial do mesmo modelo que está aqui o mesmo modelinho então se os transportadores escolares estiverem me ouvindo se isso não acontecer transportadores não tem vontade de política com vocês como teve aqui com a cultura e tem que ter com todos que precisam agora presidente e nobres vereadores o que não pode o absurdo que fizeram passou a ocorrer o que as empresas de ônibus com 40 milhões já pagaram mais de 10% já empresa de ônibus que é uma concessão é isso que não pode ser aceitável como o governo paga um dinheirão desse e não manda para mandar fazer aqui pagar os coitadinhos da cultura ele manda um projeto para nós os 40 milhões fizeram na escondida que nem parecer jurídico tem porque o jurídico tem algumas coisas que tem que se atender não foi atendido e o secretário de finanças autoriza porque tinha caixa em excesso porque o mercado livre o iFood deu uma receita extra para usar tentou dinheiro dinheiro para quem para dar para rico para dono de empresa que ganhou muito nessa cidade nós estamos a tarifa uma das maiores desse país com aqui a coisa gente acho que o o posto está mijando o cachorro nessa cidade os coitados que precisam não tem o apoio o abraço do executivo e nós da câmara tem que abraçar sim nós temos que pôr um projeto aqui voltar e mandar para ele sancionar e se ele não sancionar volta para casa e nós derrubamos o veto deles nós temos que ter coragem tem que parar essa coisa acha que a câmara pode se tira sem poder para isso poder muito grande canso de dizer nós a câmara manda o prefeito no primeiro rosco que ele tem para casa o prefeito não manda vereador para casa não então você vê o poder que nós temos então gente vamos exercer o poder nosso vamos sim ajudar os nossos irmãos vamos quebrar essa categoria dos transportadores escolares teve aqui 11 vereadores que participaram da reunião os coitados estão matando cachorro a grito pelo amor de Deus a câmara tem que abraçar isso porque o prefeito não quer não quer dar apoio para esse povo tem que dar para a cultura sim tem que ver aí os ambulantes também aqueles que vendiam estão aí que não vai viver só do pumei de 600 reais o governo federal aquele negócio de pedir ajuda o prefeito fazer oficiozinho mandar para o governo federal o estadual esquece o governo esqueci não o governo pediu para o é esse abraço que nos cuidar é esse abraço e não esquecendo dos outros que estão precisando também e sou contra é esse abuso que fizeram de uma concessão e o pior o pior que as duas o contrato das duas empresas de transporte estão em regular já foi transitado e julgado e deram dinheiro em cima disso vocês veem o absurdo o absurdo que faz nessa cidade então nós temos que tomar muito cuidado eu acho que esse dinheiro das empresas vai voltar para o prefeito para a campanha dele isso eu tenho certeza esse é um jogo muito ruim sujo do dinheiro público votando para a campanha política isso não pode se fazer tanto que eu estou representando no tribunal de contas estou representando no ministério público obrigado nobre vereador tinha obrigado continua em votação o o PL sete e meia de dois mil e vinte da PMO questão de ordem presidente questão de ordem novo vereador para encaminhar para encaminhar a vossa excelência dispõe de cinco minutos obrigado presidente saudar mais uma vez os nobres colegas aí e dizer que esse projeto também tem o meu voto favorável o nosso amigo grande vereador de Paula levantou uma uma situação que é referente aos nossos músicos da da região e eu quero dizer que como o de Paula falou aí infelizmente essas pessoas estão passando por uma dificuldade muito grande não só elas mas uma uma grande maioria inclusive aí os transportadores aí escolares da nossa cidade e de demais outras cidades mas falando da nossa cidade os nossos músicos ultimamente eles vêm fazendo live eles vêm fazendo live presidente para conseguir recurso e para conseguir cesta para se alimentar porque até o de comer no prato e na mesa deles estão faltando e quero aqui deixar minha saudação a todos esses profissionais da música temos muitos talentos na nossa cidade e parabenizar também aqueles que estão ali nos bastidores desses músicos tem um rapaz ali que cuida do som que está na mesma situação da iluminação então acaba globando aí nesse mundo artístico e músico muita gente e esse recurso emergencial do governo federal dê muito a calhar aqui para a nossa cidade mas que esse dinheiro seja investido nas pessoas seja investido no povo que chegue isso na mesa de cada um que como eu disse aqui eles fazem estão fazendo live né muitos desde o início fazendo live para poder trazer o sustento para sua mesa obrigado presidente obrigado nobre vereador cláudio continua em votação o PL 76 para encaminhar para encaminhar senhor presidente o batista o vereador batista o excelente foi de 5 minutos primeiramente eu queria parabenizar o secretário né o éder por estar atento a essa questão né um cara que vem sempre está preocupado com nossos artistas da cidade né é e também ao nosso prefeito Rogério Lins e a todos os vereadores também que eu sei que todos vão vão voltar a favor desse desse projeto é o momento é um momento de união isso já vai começar a dar um gás né para as coisas voltar à normalidade é voltar à normalidade e não poderia deixar é de de parabenizar em nome do secretário é e ao nosso prefeito e a todos os vereadores que que se depender da gente acho que é vai dar tudo certo era mais pra para deixar esse registro aí em nome do nosso secretário Weller tá muito obrigado presidente obrigado nobre vereador batista não havendo questão de ordem nobre vereador para encaminhar também vereador Ricardo Silva para encaminhar a vossa excelência dispõe de cinco minutos microfone de vossa excelência foi desligado nobre vereador acabei de ligar seu presidente muito obrigado uma honra escutar a voz de vossa excelência entenderam né muito bem quero aqui seu presidente mencionar aqui o nome secretário Heder B2 pela importância que ele teve e o interesse de buscar esse recurso aqui a gente sabe que ele vinha já preocupado uma vez que nós temos aí muitos profissionais da música mas na grande maioria de maneira informal ele através da secretaria vem pontuando algumas ações e tentando amparar esses profissionais como foi bem colocado aí pelo vereador Cláudio Locadora nós temos um celeiro aqui mencionado também pelo vereador De Paula Casas de Show Osasco dentre tantas atribuições que tem a cidade ela tem aí também um grande é um segmento forte da música e da questão artística e esse valor aqui a única coisa que a gente tentando ver aqui é esse valor quantas pessoas e por quanto tempo a gente sabe que não é muito que vai conseguir ajudar mas é uma grande ajuda em relação a iniciativa do secretário Eder e que tem aí o nosso respeito sempre buscando agregar e ajudar a nossa cidade ainda mais nesse momento difícil nós temos pessoas até familiares que também são da ordem de pessoas que vivem do mundo artístico da música familiares nossos e nós aqui sabemos a dificuldade que eles passam e eu tenho certeza que esse projeto de imediato vem dar um suspiro para essas pessoas que estão em um momento muito delicado difícil da sua vida sua presença seria só isso para colocar aqui minha votação encaminhando ela sendo favorável ao presente projeto obrigado nobre vereador Ricardo Silva sempre trazendo e incentivando a cultura do nosso município não havendo mais quem queira encaminhar vou pedir para o meu amigo nobre vereador Daniel Matias que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação atenção senhores vereadores para a votação vereador Alex da academia voto sim nosso secretário vereador vota sim vereador Tony Sim secretário vereador vota sim vereadora Ana Paula voto sim vereadora vota sim vereador Batista comunidade sim vereador vota sim vereador Cláudio vota votadora sim Daniel vereador vota sim vereador Daniel Matias voto sim vereador Doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde voto sim vereadora vota sim vereador De Paula voto sim vereador vota sim vereador Jaira Saf voto sim voto sim secretário vereador vota sim vereador Ricardo Silva vota sim vereador Rogério Santos eu voto sim eu voto sim secretário vereador vota sim vereador Josias da Juco voto sim secretário vereador vota sim vereador professor Mário Luiz sim meu ilustre secretário Daniel Matias vereador vota sim vereador Pelé da Cândida voto sim vereador vota sim vereador Ralf vereadora Doutora Régia vereador Didi voto sim vereador Didi vota sim vereador Ribamar na presidência não vota vereador Tinha de Ferreira Oi é eu como vota como vota a vossa excelência voto voto sim querido vale o projeto e vamos vamos votar também o Escolar também o Escolar está esperando vereador Ni da pizzaria vereador Ni atenção senhores vereadores para a segunda chamada vereador doutor Lindoso vereador Ralf vereadora doutora Régia vereador Ni da pizzaria senhor presidente senhor presidente 16 vereadores votaram sim aprovado o PL 7 e meia de 2020 da PMO com 16 votos favoráveis em primeira instrução parabenizar parabenizar aqui já registrado o parabéns ao secretário Leder que nos procurou procurou o líder do prefeito também procurou alguns vereadores para que dessem atenção especial e está aqui a resposta a resposta da Câmara Municipal ao secretário e a todos que vão se beneficiar desse projeto é um projeto de suma importância nesse momento difícil de pandemia mas a Câmara Municipal não vai faltar com essas pessoas e está dando a resposta aqui com certeza todos os projetos que vem de encontro a necessidade do nosso povo que vem para esta casa os vereadores sempre estão de prontidão a ajudar a colaborar com o avanço e o crescimento da nossa cidade então parabéns ao secretário Herder parabéns a todos envolvidos que mandaram ao prefeito Rogério Lins que mandou esse projeto para a casa e a casa está dando a resposta positiva a um projeto tão importante como esse o que é o senhor 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 quem pediu o que é o senhor de ordem o vereador Ricardo então o vereador e logo em seguida o nobre vereador Ricardo Silva vereador e vossa excelência fique à vontade eu queria deixar o meu voto registrado porque estava fora do ar no momento da votação vereador vereador já foi já foi dado o resultado mas vai ter a segunda votação e com certeza a vossa excelência vai poder registrar o voto de vossa excelência num projeto tão importante como esse obrigado obrigado a vossa excelência vereador Ricardo presidente só para fazer uma correção na minha fala eu falei o número errado que estava lendo aqui o crédito adicional de outro projeto o valor que o secretário foi em busca com muita garra foi o valor de 3 milhões 3 milhões que está sendo destinado 3 milhões 3 milhões exatamente então só para consertar minha fala mais uma vez que será com parabéns o secretário obrigado nobre vereador Ricardo Silva o senhor está o nobre secretário vereador Daniel Matias proceda a leitura do próximo item a ser discutido e votado nessa 11ª sessão extraordinária projeto de lei número 57 2020 da autoria da prefeitura do município de Osasco que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências está em discussão o PL 57 de 2020 da PMO questão de ordem presidente questão de ordem nobre vereador Tony Olo líder do prefeito nesta casa para discutir para discutir nobre vereador Tony Olo vossa excelência dispõe de 30 minutos obrigado presidente presidente saúdo novamente vossa excelência os demais colegas vereadores ao público que acompanha a nossa ascensão remota aos colegas vereadores que pelas votações aí que tem tem sido executadas na casa agradeço presidente o presidente entra agora em projeto de lei 57 que também é da Secretaria da Cultura só que esse de outra forma ele dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências que fica instituído fica aberto um crédito adicional especial ao orçamento vigente na importância de 165 mil 890 reais e oito centavos observando as classificações institucionais funcionais programáticas e econômicas conforme segue a Secretaria da Cultura gabinete secretário gestão compartilhada de equipamentos públicos equipamentos de material permanente 163 mil 890 e Secretaria da Cultura ele tira de uma rúbrica passa para outra certo criando portanto duas rúbricas diferentes e o artigo segundo crédito adicional especial no valor portanto de será coberto com recursos de acordo com o artigo 43 do inciso 2 da lei federal 4.320 o que que se refere a isso presidente ele cria na verdade um elemento de despesa né para elemento de despreza para equipamentos e materiais permanentes para o objeto específico na ação 2025 que é a gestão compartilhada de equipamento público para os projetos em referência referentes ao céu das artes ou seja esse projeto que o o o o secretário éder B2 solicitou e o executivo nos enviou está se referindo totalmente a questão do céu das artes para a compra de equipamentos equipamentos públicos integrado para ações de práticas culturais esportivas e de lazer para a formação e qualificação de para o mercado profissional de trabalho né cujo programática a ser compartilhada atende um grande número de munícipes com atenção ao público e as crianças e adolescentes então é uma necessidade que se tem tá certo de criar esse elemento de despesa de fazer essa alteração no elemento de despesa fazendo com que esse equipamento seja investido em equipamento e material permanente de forma que possa haver essa gestão compartilhada entre o poder público e os prestadores de serviços para o céu das artes onde ele haja a compra de equipamentos públicos haja essa integração para as ações praticadas na questão da cultura do esporte e do lazer tá e também na formação e qualificação do mercado de profissionais de trabalho cuja o programa a ser compartilhado atende na sua maioria presidente munícipes com atenção ao público de crianças e adolescentes então novamente é um projeto voltado a educação a questão da cultura que por solicitação do nosso secretário Eder B2 que tem feito um excelente trabalho revolucionando a cultura na cidade de Osasco solicita essa alteração através desse crédito adicional a Secretaria da Cultura para que ele possa movimentar possa fazer o seu trabalho junto ao céu das artes que está localizado lá no Jardim primeiro de maio então presidente eu peço aos colegas vereadores que possamos votar favorável ao presente projeto dando assim essa possibilidade de criarmos aí esse elemento de despesa para a Secretaria da Cultura agradeço presidente peço voto favorável aos colegas vereadores obrigado nobre vereador Tony Olo continua em discussão o PL 5-7 de 2020 da PMO não havendo quem queira discutir está em votação solicitar ao meu amigo nobre vereador Daniel Matias que proceda a chamar dos senhores vereadores para a votação atenção e são os senhores vereadores para a votação vereador Alex da Academia voto sim novo secretário vereador vota sim vereador Tony Olo voto sim secretário vereador vota sim vereadora Ana Paula voto sim vereadora vota sim vereador Batista comunidade sim vereador vota sim vereador Cláudio da locadora vota sim para justificar vota sim para justificar Daniel Matias voto sim vereador doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde vereador De Paula vereador Jair Assaf voto sim secretário vereador De Paula votou sim vereador De Paula vota sim vereador Jair vota sim vereador Ricardo Silva voto sim secretário vereador vota sim vereador Rogério Santos eu voto sim secretário vereador vota sim vereador José Zajucco vereador Josias vota sim secretário vereador vota sim vereador professor Mário Luiz voto sim Lúcia secretário Daniel Matias vereador vota sim vereador Pelé da Cândida voto sim Daniel vereador vota sim vereador Ralf vereadora doutora Régia vereador Didi Didi como vota Didi como vota vota excelência vereador Ribamar na presidência não vota vereador Tinha de Ferreira vereador Nida Pizzaria vota um e o áudio vota sim vereador Dio vota sim atenção senhores vereadores para a segunda chamada vereador doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde vereador Ralf vereadora doutora Régia vereador Didi voto sim vereador Didi vota sim vereador Tinha de Ferreira senhor presidente 15 vereadores votaram sim aprovado o PL 5 7 de 2020 da PMO com 15 votos favorável em primeira discussão para justificar vereador Cláudio vossa excelência dispõe de 5 minutos liga o microfone vereador Cláudio por gentileza obrigado presidente saudar mais uma vez os nobres colegas e parabenizar aqui também o nosso amigo Eder B2 nosso secretário de cultura entrou aí vamos dizer no segundo tempo aí do jogo aí entrou agora há pouco tempo no governo e vem se destacando aí fazendo um belíssimo trabalho o nobre vereador Tony Olo que é o líder da casa ele destacou que esse recurso vai para o céu das artes ali da zona sul eu quero dizer que aqui na zona norte também tem dois céus e que está precisando também de muito recurso e de uma atenção especial aí da parte do governo obrigado presidente obrigado nobre vereador Cláudio da locadora solicitar ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item a ser discutido e votado projeto de lei número 27 2020 de autoria da prefeitura do município de Osasco que autoriza o município a celebrar convênio com o estado de São Paulo por intermédio da secretaria do estado de São Paulo está em discussão o PL 27 de 2020 da PMO questão de ordem presidente questão de ordem nobre vereador Toniolo para discutir para discutir nobre vereador Toniolo vossa excelência dispõe de 30 minutos senhor presidente agradeço vossa excelência aos colegas vereadores a todos que nos acompanham nessa sessão remota presidente eu vou falar rapidamente aqui também sobre essa questão do projeto de lei 27 2020 que autoriza o município a celebrar convênio com o estado de São Paulo por intermédio da secretaria da fazenda do estado de São Paulo esse diferente dos demais já é um projeto que está na casa desde março de 2020 por conta da questão da pandemia também presidente acabou ficando aguardando os pareceres e por sua vez aguardando o processo de votação é um processo que fica o executivo autorizado a celebrar convênio com o estado de São Paulo com o intermédio da secretaria de fazenda objetivando a utilização de sistema de bolsa eletrônica de compras de governo do estado de São Paulo o BEC de São Paulo a celebração do convênio a que se refere o artigo primeiro não gerará qualquer custo ao município de Osasco está certo então ele tem é um convênio que tem por objetivo o acesso ao sistema de bolsa eletrônica de compras do governo do estado de São Paulo instituído pelo decreto 4585 de 31 de julho de 2000 e que tem por finalidade permitir a realização presidente de procedimentos de licitação bem como a sua despesa na modalidade pregão eletrônico o bilhete a bolsa eletrônica de compras na verdade é um ambiente eletrônico de negociação para aquisição de bens e serviços da administração pública direta e indireta do governo do estado de São Paulo das entidades e dos municípios paulistas conveniados conveniados seu objetivo é selecionar a proposta mais vantajosa economizando dinheiro público e atendendo a legislação de compras governamentais ressaltando-se que o sistema já conta com adesão de 152 municípios paulistas que se beneficiarão da utilização de um sistema de compras eficaz transparente e gratuito a lei orgânica do município exige em seu artigo 27 inciso 14 autorização legislativa prévia para a celebração de convênios assim em cumprimento da carta magna do nosso município é que se há necessidade de aprovação do presente projeto de lei esse projeto de lei como eu disse ele já entrou na casa em março tramitou na comissão de constituição e justiça e foi encaminhada ao departamento jurídico da casa que por sua vez analisou e fez opinou pelo seguinte que o projeto em tela ele atende os princípios constitucionais de legalidade e da boa prática legislativa e na qual portanto o parecer jurídico é opinando pelo prosseguimento do projeto em análise as demais comissões acabaram tendo alguma dificuldade na questão dos seus pareceres porém foi montada esse parecer essa comissão especial que também por sua vez entendeu que o projeto é bom e importante para a cidade porque haverá uma uma além de questão econômica ele também traz mais transparência aos processos de compras que se efetua junto com o Estado então presidente eu entendo que o projeto também deva prosperar peço aos colegas vereadores que possa estar votando favorável esse endereço eletrônico ele define que estabelece melhoras na continuidade no sistema de gestão de qualidade visando promover meios adequados de otimização do gasto público e a garantia da legislação vigente afirma que as negociações podem acontecer em forma de pregão eletrônico que é o caso que vossa excelência já tem feito muito em prática aí nesta casa tudo que se que passa por aí são feitos através de pregão eletrônico ou convite com dispensa de licitação orientados para economia competitividade transparência confiabilidade e agilidade e as negociações tem como princípios principais sistemas de suporte do cadastro de fornecedores e o catálogo de materiais e serviços esclarecendo que todos os materiais e serviços estão presentes em um único catálogo disponível aos usuários com a descrição clara e específica de cada produto ou serviço a serem negociadas que padroniza a identificação e permite o controle sobre as compras e o mais importante de tudo isso nós vamos utilizar um programa que é do governo do estado hoje já mais de 150 municípios utilizam esse sistema e a gente viu no bojo da lei que o convênio não traz só traz não traz nenhuma finalidade lucrativa ou econômica para nenhum dos participantes restando dessa forma aplicável às regras dos direitos públicos consenente à administração pública então a celebração do convênio da administração pública independe de licitação prévia como regra então dispõe licitações de contrato então presidente eu peço aos nobres colegas que possam votar favorável entendemos que é um convênio importante para o município que é um convênio que só vem ajudar vem dar mais transparência e também permitir que possamos o município fazer algumas economias uma vez que ele está sendo direcionado a empresas cadastradas que tem realmente porte suficiente para atender as licitações e as cartas convites do nosso município peço aos colegas vereadores portanto ao projeto de lei número 27 de 2020 que autoriza o município a celebrar esse convênio com o estado de São Paulo com o intermédio da Secretaria da Fazenda com o objetivo de utilizar o sistema de bolsa eletrônica de compras do estado de São Paulo é o que eu tinha senhor presidente voto se for necessário peço voto favorável meus presentes colegas obrigado nobre vereador Toniolo continua em discussão o PL 27 2020 da PMO discutir presidente discutir vossa excelência dispõe 30 minutos boa tarde já né boa tarde já entramos boa tarde olha a todos que estão aí nos acompanhando nas suas casas presidente olha é um projeto muito bom se ele tivesse vindo lá no começo do governo da administração atual e eu só fico surpreso que esse projeto veio agora no final depois que o prefeito fez toda a babada que ele teve que fazer pagar aqui empresa por denizações como empresa de médico por dois anos de pouco quase 130 milhões de reais pagando um monte de coisa fazendo um monte de contratação emergencial e quando se fala em dispensa de licitação que a gente vai para tal de TI que é lá do Sr. Pedro Sotero mais de 300 milhões vocês nem sabem o que que é isso uma roubalheira uma roubalheira quando você diz em TI da cidade o que que melhorou de TI dessa cidade do governo do Emílio do Lápas para cá nada porque a estação de finanças é a mesma a prefeitura não funciona nada principalmente as unidades básicas de saúde escola aquele mesmo projetinho dele pagando indenização o tal de curitibano aí há quatro anos vocês entenderam não ou vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo porque essa lei aqui esse é um decreto que ele já está instituído desde 2000 agora no final do governo que ele já contratou tudo já meteu a mão que tinha que mexer em tudo não tem mais nada para fazer acabou o governo não tem mais nada para contratar porque agora não contrata mais nós estamos dando o perito eleitoral só a calamidade aí que você ainda tem que comprar por emergencial por dispensa de licitações porque tem um decreto e vai ter que precisar porque vai deixar o resto do povo morrer fora isso acabou interessante que esse projeto chegou aqui em março por que o prefeito o prefeito manda na câmara por que não pôs para votar isso só foi agora o parecer dia 19 de agosto foi agora 19 de agosto lembraram opa vamos fazer esse projetinho agora nós estamos moralizando moralizando o que nós passamos gente por quatro orçamentos quando põe quatro orçamentos está dando mais de 10 bilhões que já foi embora 10 bilhões 10 bilhões passou na mão dessa administração contratando por indenizações por emergenciais dispensa de licitação é um horror quando o tribunal de conta lá na frente insere o público pegar não vai sobrar um não vai sobrar um gente nessa cidade se perder a eleição com mais perder o prefeito você vai ver o que já vai acontecer no ano subsequente porque não vai ter como segurar tudo isso vai perguntar para o Pedro Sotero vereadores porque que ele contratou da ITI se você quiser eu mostro para vocês o exagero que eles pagam da ITI tudo com parecer direto nem passou por licitação não passou na mão lá da doutora Meire porque a doutora Meire é um pouco vai juizada ela segura as papagaiadas os rombos aí ele faz direto pega um parecer de injurídio pega uma coisa e pica o pau e desculpa a casa aqui não fiscaliza está aí a roubalheira à vontade aí vem agora com um projeto de lei para poder entrar no sistema PEC ótimo projeto é ótimo tem meu voto que aqui procura moralizar um pouquinho mais a situação de licitação dessa cidade entendeu infelizmente finança depois que passou como diz o ministro da do meio ambiente depois que passou os bois passou as carroças lascou tudo agora vem querer fechar a porteira é isso gente e vocês vereadores estão vendo aí não estou falando não estou inventando está aqui vocês sabem o que vocês estão aprovando uma lei para a gente adquirir a bolsa lá para comprar nessa bolsa que tem preço melhor tem preço mais tranquilo se isso tivesse já feito gente não teria esses absurdos que eu vou falar aqui para vocês a masca tríplice que custava 50 40 centavos cada lá no mês de abril que estava custando 80 a 1 real porque subiu muito quase a pandemia a prefeitura pagou a vista a vista para o indenizatório e a vista pagou 4,80 desculpa 4,90 a masca tríplice sabe o avental TNT que caiu o secretário da saúde lá do estado de São Paulo eles tinham comprado o aventalzinho TNT que é aquele descartável que usa o TI usa o emprego para atender o Covid para atender alguém jogou fora eles tinham pago 7 reais 6 reais 6 reais e agora foram pagar 32 o que aconteceu o Ministério Público lá pegou pegou todo mundo o TNT deles é um pouquinho grosso que é o quarto o nosso aquele fininho você que é um vereador que estão visitando algumas unidades de saúde o nosso aquele fininho até transparente aquele custa no mercado 2 reais é o que o meu dentista paga 2 reais e subiu agora um pouco mais subpaturou e foi para 3,50 mas ele pagava 2 reais é esse que nós compramos vocês sabem quanto nós pagamos gente? está aqui 48 reais no atal de Confecções Bia eu fui lá atrás da empresa lá no Paris culpa Luna Bressa esse atal de Bia lá a Bia não existe pagou 48 reais e pagou a vista o aventalzinho e TNT vai comprar compra aqui armários aqui é Amarinhos né Amarinho Amarinho Fernandes vai ali Amarinho Fernandes você vai comprar lá você compra 10 num pacotinho gente do céu e nós pagamos 10 30 reais 35 reais dinheiro que eu estou dizendo se tivesse isso pronto você sabe que é monitores de UTI sabe todos investimentos que o prefeito fez quase 7 milhões que ele jogou no abril vocês têm uma ideia o prefeito anterior construiu toda a estrutura do abril depois vai funcionar com 3 milhões e meio colocaram agora lá em cima 7 milhões a primeira chuva caiu pra baixo de pedaço justificou não ter uma UTI lá esse dinheiro justificado que lá era o hospital era o ponto do Covid gastaram quase 7 milhões aí pra lá ia alugar os monitores monitores tem 3 pontos gente fica aqui na UTI com o respirador que é o que controla o padrimento cardíaco a pressão toda eu fui pesquisar um preço antes da pandemia ele estava sendo alugado por 550 reais cada com a procura grande da pandemia grande 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 ele chegou a 800 900 reais e já está demais quase dobrou aí o nosso prefeito ele compra por pagando à vista por indenizatório pagando à vista ele pagou 3.600 reais um aumento de mais de 500 isso não vai longe quando se fala do gel vai comprar um gelzinho 70 esse tubinho aqui vou mostrar aqui pra vocês tá vendo esse aqui 440 o mesmo que o prefeito comprou tá vendo eu paguei paguei esses dias aqui 890 e quando eles compraram lá em abril estava em torno de 8,9 reais loja americana que é cara tá vendo eles compraram 40 mil frascos desses pagaram exatamente gente uma loucura 19 reais 59 100% a mais quanto isso o Ministério Público de São Paulo tá pegando aí um monte de lugar porque comprou por 30% aqui pagou 100 40 mil frascos que era pra descer o preço não era pra ser 8,90 era pra ser uns 7 6,5 porque ele diminuiu beleza quando você fala em teste de covid aí quando eu falo que aqui é uma mentiragem uma atrás da outra eu pergunto aos nobres vereadores a perguntinha assim se nós temos 15 mil casos em Osasco até 20 dias atrás tinha 14 mil casos não tinha sido doado os 15 mil testes do Bradesco se nós temos 15 mil testes como descobrir o que essas pessoas estavam com covid se nós só compramos 7 mil 228 testes fizeram as contas que tem o dobro de onde que tem cura se ele nem sabe se tinha porque ele não tinha um teste pra testar as pessoas aí fala que tinha que implicar com as coisas aí quando vai ver o preço do teste hoje foi preso o secretário do Estado lá do Distrito Federal da Saúde porque ele comprou por 30% 20% os testes da covid o nosso aqui comprou de uma empresa que importou que podia se está pagando por denizatório e pagando à vista ele podia simplesmente comprar da importadora comprou de uma empresa que vende um remédio que é uma empresa meio complicada vocês entenderam que não entrega o remédio que é remédio em 5 reais nessa cidade comprou deles por 160 reais quanto isso o teste custava 80 cara picuíba pagou 50 e poucos reais aí sim cara picuíba comprou 40 mil 15 quase 20% da população eles fizeram o teste de massa o prefeito mentiu na televisão mentiu para todo mundo que estava fazendo o teste de massa com 7 mil que não dá 1% da população segundo o especialista um teste de massa da população seria aproximadamente em torno de 20% 20% de quase 700 mil habitantes nós teríamos que testar nessa cidade gente olha olha coisa de doido pelo menos 140 mil pessoas aí que eu te falo e ele pagou quase o dobro do teste aí quando fala na tal de cesta básica do dinheiro do Fundeb vocês sabiam vereadores que nós tínhamos uma ata no mês de março de registro de preço que se podia comprar a cesta básica por 46,90 eles atropelaram a ata compraram o comerciancial alugaram os galpões fizeram o enchimento de cesta daquele saco branco e tiraram nota de 69 60 50% a mais vocês sabiam disso ou não? é isso a cesta básica aquela primeirinha que deram quando eu falei vamos ao prefeito pega o dinheiro do Fundeb não tem merenda porque estavam pagando as empresas de merenda sem dar merenda para crianças vamos dar pelo menos a cesta para o povo aí quando fizer essa papagaiada aí ele mudou para o cartão pelo menos para ele não ser pego aí mas não sei se esses cartões estão chegando na mão assim de vida dos pais porque nós não fiscalizamos ninguém fiscaliza então da Deus dará aí eu vejo isso estou mostrando para vocês gente que aconteceu uma parte só do Covid quando a gente fala do Antônio que nós vamos discutir daqui a pouco nesse próximo projeto aqui estou mandando aqui uma dotação para criar uma rúbrica para nós aqui compartilhada vocês vocês leram o contrato de concessão dos serviços lá do chamamento público lá não tem compartilhamento vocês vão autorizar agora um compartilhamento para justificar 17 milhões com o prefeito Socorro lá com 5 milhões do governo federal que eu já entreguei na Polícia Federal já estou avisando vocês já entreguei na Polícia Federal 5 milhões do governo federal que ele pôs já entreguei então não façam besteira vocês vão voltar está criando agora uma compartilhada uma concessão de serviço eu pergunto vocês vereadores que todos vocês fiscalizam a comissão de saúde quantos leitos cresceu na pandemia no Antônio Giro para Covid nenhum nós tínhamos lá os 12 leitos pegaram 10 leitos deixaram eles para Covid que está lá na UTI lá em cima entro na UTI como entrei muito eu sei o que tem lá já tinha 12 dois usavam para modiados não podiam usar aquilo mas como tinha que atender o povo então nunca vamos correr com a cor tem que atender o povo aí eu pergunto para vocês não contrataram um médico a mais não criaram um leito a mais os leitos nós já pagamos os leitos pelo contrato pelo contratão aí de quase 10 milhões por mês vocês não entenderam ou não que são 196 leitos no total que muitos deles não estão sendo usados porque ninguém fiscaliza adeusará aí os caras vão lá um velhador mostram o corredorzinho limpo tá bonito pintou pôs um adesivo é só isso gente eu tenho a prestação de conta deles que eu vou atrás buscar só mostrar para vocês onde está indo o dinheiro tem um monte de gente sendo presa com esse negócio de OS e vai chegar em Osasco porque a coisa aqui é feia aqui é igualzinho aqueles de Santa Isabel Santa Isabel não Santa Isabel se não me engano estava lá o povo administrando hospitais é igualzinho Aronjá desculpa Santa Isabel é pertinho ali Aronjá é igualzinho aqui a nossa é isso que eu falo para vocês aí dão 17 milhões para dizer e justificar que era convite já pagou 11 milhões para ele agora ele manda para cá um projetinho para criar uma matrícula criar uma rúbrica e põe lá gestão compartilhada a unidade hospitalar onde está escrito isso os contratos estão aqui quem quiser viver estão aqui comigo mostram vocês não tem compartilhamento nós vamos atualizar compartilhamento 17 milhões que eles já deram inegal é isso que vocês vão fazer essas coisas gente os absurdos é absurdo enquanto isso quando você pega lá o quadro das mortes ai fechamos o hospital de covid que hospital fechado de covid nós não temos o batir, batir aqui, batir o hospital de campanha não montaram nada montaram lá você sabe o que estava acontecendo com os leitos os vereadores sabem da policlínica dispensavam o povo aqui do Santo Antônio do Antônio do Gigo passavam mais uns dias lá para botar mais um para ganhar 18 mil reais do governo federal por isso que está vindo um pouco de dinheiro mais usando as pessoas dizendo que entrou aqui curou entrou lá de novo que coisa de doido só Rosasco mesmo o governador quando taxou lá para a laranja eu sei que ele taxou foi nos óbitos que eu tenho testado de óbitos comigo eu já peguei todos até 31 de julho ele viu ele viu que o número que nós tínhamos de casa não é real porque nós não temos teste nós só compramos 7.200 testes é fantasia aqui a prestação de conta agora ele põe lá morreu 40% fora e 60% em Osasco gente sabe por que morreu 40% fora desde o começo está morrendo em Bairro Eri em São Paulo é porque nós não temos como tratar nós não temos desoteir continua as 30 desoteir que já desde o comecinho e gastaram esse montarel vocês tem noção quanto gastaram do Covid já está empenhado mais de 100 milhões de reais empenhados já pagaram mais de 70 milhões a vista é para morrer tanta gente em Osasco não aí vai morrer fora porque aqui não tem os cuidados porque na hora que precisa da UTI precisa do respirador nós não temos e o povo não confia na saúde daquilo então tudo se faz uma propaganda faz videozinho faz um monte de coisa dizendo que aqui meu maravilha agora paramos nós não tivemos hospital para poder parar então gente quando eu falo numa coisa dessa aquele túnel foi 300 mil reais jogado fora no lixo isso é pequena coisa pelo resto que jogaram quanto isso as UBS faltando tudo não tem remédio nós pagando aqui para tal de pires seis milhões mês para ter quatro mil e poucos médicos sumiram os nossos médicos da rede seis mil ou seiscentos e poucos médicos e você não vê médicos em lugar nenhum quantas historinhas eu fiz agora recentemente você não pega os médicos lá tudo relatado eu pegando as escalas o médico efetivo lá com escalas não está lá está lá um da pires ou outro é um cambalasco aquele tal de César vocês não tem noção oi caiu aqui o negócio a maior máfia de médicos que eu já vi na história está aqui em Osasco é máfia de médico recebe e não trabalham é uma coisa absurda aí agora vem com um projeto de lei que é uma lei muito importante que já era para estar isso aqui no primeiro ano se fosse um governo sério depois que a porteira abriu como diz o o ministro do meio ambiente esse mesmo ministro aqui que deu autorização do lixo no último dia que ele saiu do governo mandou lá acabar com as com as assentes mandou acabar com as aulas nativas mandou acabar tudo o mesmo ministro que ele era secretário aqui no alto no último dia ele deu uma autorização de equipa a ela com o nosso prefeito isso já está sendo já investigado uma ação popular que eu pus e já encaminhamos só que o Ministério Público mostrando esse tipo de autorização que ele deu que não poderia ter dado é assim que a cidade de Osasco hoje uma cidade sem lei desculpa sem fiscalização sem nada o prefeito faz o que quer faz o que quer que está aí mandando aqui mandando agora para os 17 milhões que ele deu para a Pacaibu agora ele mandou para a Câmara para a gente aprovar não ele fez um adetivo lá justificou o povo com o convite convite no que? seu hospital não é nosso nós não administramos o hospital ele não aumentou um leito eu estou falando que não aumentou nenhum leito de UTI gente porque eu estou com o Quinez de ontem e ontem continuam os mesmos leitos não aumentou um quando eu encaminhei para a Polícia Federal eu encaminhei lá bonitinho que não aumentou nada porque pagou porque pagaram rapidinho os caras já 11 milhões 11 milhões pagaram para os caras é dinheiro que vai botar para a campanha dele? só não tem outra explicação não tem outra explicação eu tinha falado demais não falo demais gente eu falo do número do papel eu falo em cima do diário oficial do prefeito como aqui numa reunião o líder veio querer me desmentir sobre a a situação das empresas que estão no meu pulgar de ação os aços o líder se você quiser está tudo aqui comigo quanto já pagou quanto fizeram não tem um parecer jurídico reequilíbrio extraordinário para a empresa de ônibus que é concessão honorosa daqui a pouco nós vamos pagar isso também para a ECO quanto isso os transportadores escolares seja os gratuitos os autônomos os caras passando fome deram uma cestinha básica eu fui na casa de um lá o feijão tudo podre tem que ter vergonha de dar uma coisa aquela para alguém comer paga preço de ouro e deu produto e peça está tudo aqui documentado porque eu ando pesquiso eu vejo acompanho os atos esconde as coisas esconde os contratos vai pedir não te dá nada aí fica aqui respondendo ao jurídico responde o oficiozinho ó o oficiozinho dizendo que eu não posso fiscalizar o jurídico manda aqui ó responder que eu não posso fiscalizar absurdo é a mesma coisa do bandido dizer assim sabe o que a polícia você não pode me prender mais eu roubo tudo faço o que quero você não pode me prender é o que está acontecendo na cidade de Osasco aí fico alegando lá que não sei o que a minha prorrogativa dentro da Constituição Federal da lei orgânica é fiscalizar e solicitar aquilo que é devido acabou já que não aprova requerimento aqui no plenário contra o governo ele tem que me atender por ofício porque eu sou vereador cabe aqui uma ação na justiça por exerção eles não atendem a lei de transparência não põe tudo lá quer enganar só que a gente é um pouquinho mais perto do que eles a gente vai catando as coisas tem muita gente aqui dando informação porque o povo que está dentro da prefeitura que não é os comissionados do prefeito estão de saco cheio da roubalheira o povo dá informação todo dia todo dia esses marcos que eu acho que eu sou estou fiscalizando me passam todo dia e eu vou encaminhando as coisas para frente então gente e é isso que acontece na cidade de Osasco aí vem com uma lei dessa uma lei muito boa que aqui ó se essa lei tivesse vindo aqui para a Câmara em 2017 nós não tínhamos jogado vou fazer as contas para vocês por baixo por baixo nós não tínhamos jogado mais de 500 milhões no lixo foi para a propina se essa lei tivesse aprovado nós tínhamos um controle maior dos nossos gastos ia gastar melhor e com produtos de qualidade essa é a realidade da cidade de Osasco graças a Deus está chegando 15 de novembro o povo está esperto eu estou sempre digo né gente quem não fez nada quem roubou ele tem que levar o troco também então dia 15 de novembro o povo tem que dar o troco o povo tem que estar esperto agora adianta o povo agora manter aqueles que não trabalhou para ele que não fez aquilo devido a lição de casa que tinha que ser feita se ele vai manter as pessoas que não assim ou administrou o condomínio dele porque aqui o que é gente Osasco é um condomínio se o síndico não está fazendo adequado a gente troca o prefeito não passa do síndico e nós somos o conselho dele o fiscalizador dele para fiscalizar se a gente está trabalhando adequadamente para concluir quando eu mostro esses dados para vocês todos gente aqui está tudo documentado com nota peguei preço desse povo todo está tudo aí a roubalheira que fizeram na pandemia e é milhões não é pouco dinheiro presidente a lei chegou tarde na casa chegou 3 anos e meio 3 anos e 8 meses atrasada tenho meu voto para lei mas eu mostrei que a coisa aqui é esquisita obrigado vereador Tia muito obrigado a participação de vossa excelente obrigado presidente obrigado e vamos aí fiscalizar obrigado a casa ainda está bagunçada continua em discussão o PL 27 de 2020 da PMO não havendo quem queira discutir está em votação solicitar o meu amigo nobre vereador Daniel Matias que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação atenção senhores vereadores a votação é nominal atenção senhores vereadores para a votação vereador Alex da academia voto sim vereador vota sim vereador 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 batista comunidade vereador cláudio da locadora voto sim Daniel vereador cláudio vota sim vereador batista sim vereador batista vota sim vereador Matias voto sim vereador doutor lindoso vereadora lúcia da saúde vereador decol voto sim senhor secretário vota sim vereador jair vereador professor Marluiz Daniel Matias voto sim vereador vota sim vereador pereta cândida voto sim Daniel vereador vota sim vereador Val vereadora doutora vereadora vereador Didi vereador Ribamar na presidência não vota vereador Tinha de Ferreira projetos bonitos assim para cortar um pouco os gastos necessários e as torneiras eu voto sim senhor diretor vereador esse projeto que o senhor pediu se trata do que? vereador como é que vota a sua televência? vota sim tem a minha vota sim vereador para a segunda chamada vereador Ana Paula vereador doutor Lili Loso voto sim vereadora Ana vota vereadora Lúcia da Saúde eu voto sim deu pra ouvir? deu pra ouvir? vereadora 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 Lúcia da Saúde vereador José Jujoco voto sim vereador vota sim vereador Ralf vereadora doutora Régea voto sim vereadora vota sim vereador Didi eu voto sim vereador Didi vota sim senhor presidente presidente 17 vereadores votaram sim aprovado o PL 27 2020 com 17 votos favoráveis em primeira discussão senhor presidente não há mais matéria para discussão e votação nessa sessão não havendo mais matéria a ser discutida e votada é quem o vereador Ricardo isso presidente vossa excelência depois de 5 minutos para justificar obrigado senhor presidente eu justifico meu voto aí pela importância dele desse avanço na questão da transparência nessa relação do município com o governo e que isso tem o benefício diretamente aqui para o município na questão da sociedade onde nós vamos ganhar a geração de emprego e renda em relação a isso na transformação nas contas públicas também na questão do estado aonde ele vai ampliar a sua transferência também vai ajudar os fornecedores nacionais até internacionais e também nos fornecedores em si que vai ser no painel de gerencial de negociações que eles vão conquistar com essa iniciativa e também no baixo custo da participação então tudo isso aí está incutido nesse projeto falando de maneira muito bem objetiva e dizer também que na questão do que foi dito pelo vereador hoje no Brasil está instaurada uma investigação e essa investigação ela fica bem fácil de reduzir para quem está fazendo mau uso de dinheiro hoje em dia se tem por exemplo no norte quanto custa um respirador aí a gente desce um pouquinho para o Espírito Santo quanto custa um respirador e no sul Santa Catarina quanto custa um respirador então exige já essas informações do produto do fornecedor e da relação aonde ele teve aí conforme o estado e com isso a depuração dos preços então tem muita coisa já que são depuradas é que no Brasil a mão de obra da Polícia Federal ela é bem menor em relação ao que devia senão muitos muitos teriam sido já presos aqui no Brasil e em relação aos estados e municípios também é diferente então quem está tendo essa iniciativa tampouco em breve será surpreendido aí pela polícia e seus órgãos fiscalizadores em sentido presidente então seria só isso para justificar o voto obrigado nobre vereador Ricardo Silva não havendo mais matéria a ser discutida e votada agradeço a todos os nobres vereadores e aos servidores da Câmara que nos ajudaram na preparação desta sessão virtual está encerrada a sessão extraordinária dentro de cinco minutos voltaremos para a décima segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal Deus abençoe a todos um forte abraço Música 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 Legenda Adriana Zanotto